Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto. Ao vivo em instantes. Se liga no POD. O podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Estamos ao vivo agora? Ah, então tá bom. E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde pra vocês que estão chegando aí. Hoje nós estamos com um episódio extra na nossa semana. Nós estamos aqui, trouxemos 12 pessoas pra conversar sobre temas. A gente entende que é conflituoso no mundo aí fora. Mas também entendemos que é possível conversar, dialogar e aprender sempre. E pensando nessa ideia. Então nós trouxemos dois caras que entendem demais do assunto. Um já até passou por aqui. E deixou uma baita de uma aula aí pra gente. Bastante tema legal. Então se você é novo aqui no canal, tá bom? É só você se inscrever, deixar o seu like. Se quiser participar também, você precisa estar logado no Instagram. Perdão, no YouTube. Você estando logado lá, você consegue entrar no chat e enviar pra nós as perguntas. Hoje nós vamos falar sobre Budismo e Cristianismo. Dois temas muito bacanas com assuntos que a gente tá vendo muito por aí, né? Riqueza, pobreza, intolerância. Como que a gente lida com esse tipo de assunto. Então, venha participar com a gente. Se inscreva no canal. E se quiser se tornar membro. Se tornando membro, você ajuda a gente a manter o canal. E também tem alguns benefícios. Que é só você acessar a aba lá que você tem acesso. Tá bom? Gustavão, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você. Desde já agradeço o convite, né? É uma alegria imensa. Paulo, né? Professor. Paulo, nosso amigo. Professor. É uma pessoa com quem a gente já convive há algum tempo. E tem essa relação de discípulo e mestre, né? Porque somos praticantes de arte marcial como ele, né? E aprendemos muito nesse caminho também. Que é um caminho que a gente tem também, né? Com certeza. Com o nosso mestre aqui. Então, prazer. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência de me trazer de novo aqui. Nossa, é esquisito que a gente chama só de sensei, senhor. E aí, de repente... Chamou de novo esse nome, porque ficou rastro bonito aí pelo caminho, né? É. E aí você vai criando. Pro pessoal que tá assistindo, tá percebendo que hoje eu tô aqui sozinho. Meu parceiro Fernando teve um problema na garganta. Não conseguiu participar. Então, ele tá recuperando. Porque amanhã nós temos outro episódio. Então, amanhã ele tá aqui comigo. Então, venha participar e bater esse papo. E, galera, pensando nessa ideia, né? A gente vê muito o budismo, o cristianismo, um diálogo muito próximo dentro daquilo que a gente pode falar com outras religiões, né? E aí eu fiquei pensando em questão de riqueza. Pessoas que começam a buscar o caminho espiritual, normalmente em algum momento elas se deparam em que, ó, eu preciso abrir mão da riqueza material pra eu poder alcançar o meu caminho, minha iluminação, morar com Deus, ter uma relação boa com isso, né? E aí quando a gente pesquisa na história de Buda, vamos dar um exemplo. Pra quem não conhece Buda, ele era um príncipe, né? E pelo pouco da história que eu já ouvi falar dele, ele abandona todo aquele mundo de príncipe. Vamos trazer pra uma linguagem de hoje. Viraria um mendigo. E começa a viver a sua vida ali. Esse tipo de comportamento, Paulo, demonstra que ele era contra a riqueza material? Que ele via a riqueza material como um empecilho pra ele iluminar, pra ele crescer na vida espiritual dele? É, essa é uma pergunta recorrente. E na verdade o ponto de vista que explica esse contexto é extremamente amplo. Então eu vou tentar resumir, né? Porque na verdade quando a gente olha pra vida de Buda, esses temas mais externos, assim, como a casta a qual ele pertencia, a maneira como ele cresceu, essas coisas elas tendem a chamar um pouco mais de atenção. Só que elas são, vamos dizer assim, uma configuração externa de algo que internamente era muito mais profundo e que estava rolando e que muitas vezes só os praticantes mesmo vão acabar prestando mais atenção. Buda não tinha nada contra isso daí. Tanto é que ele foi amigo e professor de muitos reis, de grandes patronos do Dharma, grandes pessoas que tinham uma importância social e econômica na região em que viviam, muito marcante. Então isso não era o problema. O problema, na verdade, do ponto de vista do budismo é você estabelecer uma relação que te aprisiona com o que quer que seja, inclusive com os bens materiais. No caso do Buda, em especial, no caso pessoal dele, o que acontece é o seguinte, o pai dele, quando o Buda nasceu, houve uma profecia, um profeta da região disse, olha, ou ele vai se tornar um grande líder, um grande imperador, ou ele vai se tornar um grande mestre espiritual. E o pai dele ficou com medo disso, porque queria que ele desse sequência no legado do pai. E tentando prevenir que isso acontecesse, ele cercou o Siddhartha Gautama, que era o nome dele, né, antes de atingir a iluminação. Aliás, vale dizer que Buda não é um nome, Buda é uma condição, Buda significa aquele que despertou. Então, existiram, existem e existirão muitos Budas. E o que foi feito ali, em termos de família, foi tentar cercá-lo de todas as facilidades, de todas as regalias, todos os privilégios, para que ele não prestasse atenção em outras coisas, para que ele não se interessasse em outras coisas. Só que lá pelas tantas, aquilo que movia ele internamente fez com que ele desenvolvesse uma curiosidade muito grande sobre aquilo que acontecia fora do palácio, e fora do palácio ele se deparou com a vida como ela é. Se deparou com doença, com decriptude física, mental, emocional, com morte, com pobreza, com miséria. E ele quis entender como lidar com esse sofrimento. Ele quis, obviamente, à medida em que ele foi sendo instruído, ele foi percebendo que aquilo, em algum grau, também atingiria as pessoas que ele amava. Ele falou, não, espera aí, tem que ter um outro jeito. Então, o foco dele foi lidar com as noções gerais do sofrimento, e ele acabou percebendo que uma maneira interessante e rápida de se treinar com relação a isso seria abrir mão de algumas coisas. Então, ele rompeu o vínculo com a figura do príncipe, mas ele não tinha nada contra. Dentro dos ensinamentos dele, ele não pregava, tipo assim, ó, a riqueza... Tem que ser pobre, né? Tem que ser pobre, não. Dessa ideia. Existem, aí agora a gente vai começar a entrar em algo denso. Existem muitas formas de ser pobre. E uma das mais paradoxais é ter muito dinheiro. Então, a coisa começa a mudar de figura. Porque aí talvez, Paulo, me permite, né? Não sei se a gente pode, né? Assim, a pobreza está no espírito e não em ter posses. Exato. Porque é muito próximo do que o Cristo também nos ensina, né? É isso mesmo. Então, é interessante. A pobreza está no espírito. Inclusive, por isso que no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, que é um texto clássico, ele fala, ele aborda muitas coisas, inclusive. Ele inicia falando, bem-aventurado, os pobres. Mas aí não é no sentido de pobreza material, mas os pobres de espírito. Que entendem que depende do ser divino. Porque você pode ser alguém muito pobre, porque acha que você... Porque tem bens materiais. É, então, o termo pobre de espírito na sociedade, quando você conversa com algumas pessoas, ele é até mal empregado. Às vezes é mal empregado. O cara é arrogante, o cara é chato, o cara se acha e tal. E aí você fala, você é pobre de espírito. É que a língua portuguesa tem muitos limites. Muitos limites. Principalmente se comparado com os idiomas orientais. Orientais. O hebraico, até o grego, é muito pobre. Então, uma expressão que nós temos aqui, em outras línguas, ela é mais ampla. Muito mais ampla. Por exemplo, o amor para nós aqui, amor é amor. Ah, eu te amo, tal, tal. É uma palavra. É uma palavra. Mas, quando você vai para as línguas orientais, ou mesmo o grego, a amplitude dela é maior. O grego, ele apresenta a expressão amor no sentido filéu. Que é o amor de irmão para irmão, amor familiar. Tem o amor eros, que é o amor de paixão pela outra pessoa. O HPs é o amor incondicional. Quer dizer, então, é mais fácil. E isso vale para a questão do pobre, né? Então, é muito limitada para nós essas questões aqui. É, então, eu fiquei pensando exatamente nisso, porque os mestres espirituais, a gente não vê nenhum num cargo, ou num exemplo, como príncipe, como rei, Jesus tinha tudo para estar lá e assumir como rei da época. E aí você percebe que eles não dão tão ênfase nisso. Isso tem um pouco a ver com o fato de priorização do tempo. Porque o que acontece? Se você for o regente de uma nação, você vai ter obrigações e uma série de demandas que podem acabar ocupando muito do seu tempo. Não porque você queira, pura e simplesmente, mas também pelas características do momento, da região, da população e o que quer que seja. E se o cara se torna um mestre espiritual, ou a mulher se torna um mestre espiritual, ela também tem, essa pessoa vai ter muitas demandas. Então, na verdade, acaba sendo só incompatível em termos de tempo, mas não é incompatível em termos de serem coisas que não combinam, por exemplo. Não é isso, né? É, você para pensar, eles observam assim, entenderam que a vida é curta, a vida física é curta, tem que ter prioridades. E ali eles falam, ó, eu vou ter que, se eu tenho que cuidar disso, isso vai me dar um baita de um tempo, porque a vida espiritual é trabalhosa, leva muito tempo. Então, eles fizeram a prioridade e acabaram optando por isso. De repente, eu não sei, aí é um chutão de um leigo. Eu não sei se Buda teria essas condições de aprendizado dentro do palácio. Porque ele teve que se expor a uma situação de falta. Não é só isso. Além da experiência, e nisso você acertou na mosca, tem a questão de passar pela circunstância para poder desenvolver um senso verdadeiro de compaixão e de uma capacidade genuína de se colocar no lugar do outro. Além disso, tem o fato de que, sendo um indiano, sendo um nobre indiano, ele estava sujeito a um cenário em que havia fronteiras de casta, que a gente tem que levar em consideração. Determinadas coisas não chegariam a ele no palácio. Enquanto ele viveu como um asceta na floresta, ele tinha acesso a determinados ensinamentos e a determinados mestres que, como um regente, ele não teria. Ele era brâmina? Então, essa é uma pergunta que também as pessoas fazem com alguma frequência. Ele era de uma casta que era uma casta de guerreiros nobres. Não era um brâmane. Geralmente, a casta dos brâmanes era a casta dos sacerdotes. É que na época falava muito de tribo. Tinha esse negócio, se você é filho de fulano, você tem uma tribo. Hoje já não é tanto assim. Ele era de um clã específico. Ele era do clã dos Shakyas. Por isso, Buda Shakyamuni. Entendi. Shakyamuni veio do clã dos Shakyas. Ele era o príncipe do clã dos Shakyas. Então, Jesus, Gustavão, eu vejo algumas passagens que ele fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, nos céus. Como que a gente interpreta isso? Porque pode ser muito, sei lá, muito mal pregado e achar que a riqueza pode ser um impecível. Chegou-se a questão da pobreza, né? E não é isso. O Paulo, ele fez uma observação interessante. O problema não está em ser e ter riqueza. O problema está justamente... E Jesus fala muito isso, né? Mateus 6, ele deixa claro isso. O problema está onde você coloca o seu coração. Não é em ter bens ou não. Se bem que quem fica atrás do bem, só atrás disso, pronto, ele já evidenciou onde é que está o coração dele. Aí está o problema. Então, a questão não é ter ou não riqueza. Se bem que Jesus já nos deu o maior exemplo, sendo, e eu creio profundamente nisso, filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, ele veio tabernacular conosco de uma forma muito simples. Para o contexto da época, ele veio para ser filho de um carpinteiro. Ele nasce numa manjedoura. Essa simbologia, no sentido assim, o ensino que o ser divino está nos dando, é brilhante nesse aspecto. E aqueles que andam com o ser divino e entenderam isso, eles têm essa ação na questão de tirar o coração do bem. Não é errado ter bens. De forma alguma. O problema é quando você só vive atrás disso. Quando ele faz essa observação aí, a questão de mais fácil um camelo passar, é justamente num contexto em que um jovem rico vai até Jesus e fala um monte de coisa, querendo seguir a Jesus. Mas Jesus já percebe que o problema não é ele seguir os ritos religiosos. Mas é porque o coração dele está muito preso aos bens. E Jesus fala assim, ó, vai, vende tudo e me segue. Pronto. Cheque mate. Ele mexeu naquilo que é mais complicado para aquele rapaz. E aí Jesus deixa muito claro isso. Então o problema não está na riqueza. E eu nem posso também pegar a pobreza e usar como recurso assim, ó, quem é pobre está garantido na presença de Deus também. Porque tem muita gente que não tem bens e tem um coração, aí entra a questão, um coração pobre de espírito também. Então assim, por isso que eu falo, a questão não está na riqueza e nem na pobreza. Mas está nesse sentimento absolutamente conectado com o ser divino, desprovido de vaidades. Porque eu posso ser vaidoso até como um ser espiritual, se eu não entendi o que é ser espiritual. Está cheio de líder religioso aí, que não entendeu esse princípio, e ele se acha, me permitam usar uma expressão até chula, né? A última bolacha do pacote. Então ele é espiritualizado no sentido assim, é um líder religioso. Mas ele não entendeu que andar com o Cristo, que deu o exemplo da simplicidade, deve ser a coisa mais bonita que a gente pode ter na vida. Porque foi assim que Cristo fez. A terminologia que a gente usa para isso no budismo é materialismo espiritual. É, justamente. Existe muito, muito. A pessoa, ela fica impregnada da forma e esquece do conteúdo. E dentro disso que o Gustavão levantou, o que a gente vê é uma questão de priorização e treinamento. Porque basicamente é isso que está acontecendo. Quais são as prioridades na sua vida? Hoje, no mundo que a gente vive, na maioria das nações modernas, vamos dizer assim, para uma pessoa ter a riqueza material como prioridade, ela vai ter que despender muita coisa da própria vida, correndo atrás daquilo que gera essa riqueza material. Não sei que seja um herdeiro ou qualquer coisa do gênero. Do contrário, ela vai ter que fazer muita coisa, abrir mão de algumas coisas, por exemplo, abrir mão de convívio, abrir mão de determinadas formas de treinamento e estudo, e coisas do gênero, para poder chegar na grana que ela está perseguindo. A questão chave que acaba acontecendo é o seguinte, beleza, qual é a consequência disso num âmbito mais aberto? Se a gente pensar em termos de abrangência, muitas vezes isso compromete a relação familiar, compromete a relação com os semelhantes na região em que a pessoa vive, onde certamente há necessidades para as quais ela não consegue dar atenção. e no final das contas você vai acabar percebendo que é todo um grande efeito dominó, assim. Se eu estou, se eu tenho como objetivo de vida a questão da riqueza, da fama, do que quer que seja, nesse sentido mais materialista, eu vou despender tempo, saúde, energia e interface relacional para poder atingir esse objetivo. Aonde é que a visão do Buda cutucava esse senso comum? No fato de que quase sempre, quando as pessoas fazem isso, elas estão fazendo, perseguindo essa condição, com a esperança de que aquilo traga felicidade. E a ponderação no budismo é a seguinte, isso não vai trazer felicidade, pode trazer um contentamento momentâneo, mas não vai trazer felicidade. porque as coisas são impermanentes. Então, todo o dinheiro do mundo não pode te garantir a saúde plena e perfeita. Toda a fama do mundo não pode te garantir um amor verdadeiro. Todo o poder do mundo não pode te garantir paz de espírito. Então, onde é que entra a tua priorização? Que é o excelente exemplo da questão do jovem rico, com Jesus. E aí? Ah, beleza, isso é a tua prioridade mesmo? Então, vai lá, vende, mas você não vai precisar disso daí. E a pessoa chacoalha, né? É, esse ponto que você mencionou, eu fico pensando assim, hoje eu até falo com a minha esposa de casa, eu preciso ou eu quero? É. Muitas vezes, até pelas redes sociais, você acaba sendo conduzido a querer muita coisa. Você quer uma roupa, você quer fazer uma viagem, você quer trocar disso, trocar daquilo, e para isso dá um puta trabalho. Você tem que trabalhar muito para poder ter essas condições. Mas e eu preciso? Eu dou aula de filosofia e sociologia, né? Para alunos do ensino médio. E um dos temas dentro da sociologia é o consumismo. Que trabalha isso que você acabou de falar. Eu preciso ou eu quero? Não é errado, às vezes, querer. Vou dar um exemplo bem simples, né? Eu quero, de repente, fazer uma viagem, por exemplo, como praticante de Aikido, quem é que não quer conhecer o Rombo Dojo? Ir para o Japão, né? É uma viagem cara, não é, né? Então, querer ir num local desse não é, por si, só errado, de forma alguma. Não está errado isso. Poxa, você vai lá porque você tem um objetivo, você tem um... A gente quer aprender, se desenvolver, conhecer. Isso é uma coisa. A questão é outra nesse aspecto. Porque, assim, às vezes você quer um celular. Você comprou... Qual que é o mais novo aí que tem aí do iPhone? iPhone 13. Então, você tem o iPhone 13. No ritmo que estão as coisas, daqui seis meses vai ter o 14. Deve ser isso. Então, você comprou o 13. Deve ser um aparelho extraordinário, né? Aí, daqui seis meses sai o 14. Aí, eu preciso ter o 14. Porque o meu já ficou obsoleto. Aí, nós começamos a ter problemas. Você comprou um carro novo? Tudo bem. Você quer ter um... Legal, ok. Daqui seis meses eu preciso comprar outro. Por quê? Porque já saiu um modelo diferente. Então, essa realidade se torna escravo dessa situação. E é por isso que, de novo, Jesus sempre nos ensina, né? Ó, você está... Ajunta tesouro que vale a pena. O que você ajuntar aqui, isso aqui tem traça que corrói. Então, quando você for juntar coisa, junta coisa que vale a pena. O quê? No eterno. Não é também viver de uma forma... De luz. A galera do gratiluz, né? É, eu vou para a Nárnia. Ninguém está falando... É, não é isso. Mas é ter consciência de que as coisas aqui acabam. Nós acabamos. A gente envelhece. Eu tenho o privilégio de ser vovô agora, né? Aonde eu vou, eu falo dele. Então, assim, não tem jeito. Eu tenho que falar dele. E o João Augusto, ele trouxe coisas muito extraordinárias. Isso que o Paulo falou agora. O que é prioridade na minha vida? Então, a gente começa a perceber que o tempo passa tão rápido. Mas muito, mas muito rápido mesmo. Então, o que vale a pena? Essa convivência, então, com os amigos, com aquilo que... Eu acho que é isso que é importante. E Jesus sempre nos ensinou. E eu acho muito legal. Eu tenho o prazer de poder não só conversar com o Paulo, mas nós tivemos há um tempo atrás a oportunidade de conversar em Catanduva. Inclusive, quem me chamou foi uma pessoa que nos levou lá para ter um encontro com várias outras mentes que pensavam de forma diferente sobre alguns assuntos. islâmicos, teve um espírita... Hara Krishna, Hara Krishna, cristianismo protestante, católico romano. Gente, uma variedade. Sabe o que é gostoso? A gente precisa parar de ficar arrumando tanta divergência nesse mundo porque existem muito mais coisas que nos unem como seres humanos, como gente, do que certas divergências no aspecto religioso. Então, a gente precisa parar com isso. Como humanidade, eu posso continuar discordando de alguma coisa sua, mas isso não deve nos fazer viver longe um do outro. E esse aspecto da riqueza e pobreza, a gente está muito próximo. Então, essa questão da riqueza e pobreza estar dentro da gente, você percebe que, assim, se o Paulo é um cara milionário e você é um cara pobre, internamente você percebe que o seu comportamento muda. porque você foi ensinado que o rico tem que ser... A vida do rico é mais importante que a vida do pobre. Distorções, né? As distorções que são causadas em razão disso. Essas distorções, elas atenderam... Na linha do tempo, elas atenderam a interesses. Isso é super interessante da gente levar em consideração. Porque do ponto de vista da manipulação do poderio, muito daquilo que foi dito e feito em favor de supervalorizar quem tem dinheiro só foi feito para facilitar a vida de quem queria ter mais dinheiro. Então, quando se apresenta... Por exemplo, se a gente for para trás na história e lembrar da época do Brasil Colônia, O que é que os europeus fizeram para poder garantir durante muito tempo uma questão de dominância e transmissão de influência? Eles juntaram aqueles que tinham condições de ter mais posses e que comumente levavam... Mandavam seus filhos para estudar na Europa e convenciam esse pessoal que falavam assim, ó, vocês não são igual o resto dessa massa, vocês são diferentes, vocês são melhores, vocês são mais bem preparados, não sei o quê. Isso estabelecia uma ponte que virava um ponto de conexão para vínculos de influência e também garantia ali um resguardo, entendeu? No sentido tanto de preservação do poder quanto também de indução sociocultural. Isso permanece até hoje, cara. Então, assim, por exemplo, quando uma instituição bancária diz para você numa propaganda que você vale pela grana que você tem, aí está muito evidente a coisa. Só que se isso é uma lacuna dentro de você, se você não entende muito bem o mecanismo da forma mais ampla e se você cresceu num ambiente em que você está ouvindo isso constantemente, você está sendo bombardeado com essa noção de que, poxa, eu não tenho valor porque eu não tenho dinheiro, aí fica complicado. Por quê? No fundo, no fundo, todos os seres... Eu vou destacar os humanos aqui, mas isso no budismo é mais amplo, tá? Todo mundo faz o que faz, diz o que diz, come o que come, veste o que veste, anda como anda, tentando obter felicidade e evitar o sofrimento. Nisso, todos os seres humanos são comuns. A gente só faz o que faz porque alguma coisa dentro da gente diz que indo por aquela direção é possível obter felicidade e evitar o sofrimento. O que configura o tema central do budismo é o fato de que isso nunca dá certo. Pelas vias comuns, isso nunca dá certo. Então, a questão não é ter ou não ter dinheiro. A questão é ter ou não ter lucidez. Porque somente com um olhar verdadeiramente lúcido você consegue analisar as coisas como elas verdadeiramente são. E aí sim você consegue interagir com isso daí de forma a alcançar a felicidade e evitar o sofrimento. É a lucidez que te permite fazer isso, não é a posse. Vamos pensar assim, como que eu conseguiria ver a lucidez? Num termo, conversa de boteco, eu poderia falar para uma pessoa que nunca ouviu sobre o budismo. Uma pessoa lúcida é assim. Uma pessoa lúcida, ela consegue ver a realidade do seu entorno sem as distorções das lentes que foram oferecidas para ela, por exemplo, através de um viés familiar, de um viés cultural, de aprisionamentos, coisas que aprisionam. Porque o que acontece? A gente faz... Um dos grandes problemas que nós enfrentamos na vida é o fato de que a gente se distrai muito fácil e que a nossa memória é muito curta. Então, nesse viés de interação, no trabalho, da busca por posses e coisas do gênero, muito facilmente a gente se esquece de elementos fundamentais. Como, por exemplo, o fato de que o corpo é um agregado temporário, de que as doenças vão chegar mais cedo ou mais tarde, de que todos os seres são absolutamente livres e que a partir disso eu tenho a plena liberdade de pensar como eu bem entender e você também tem. E a partir disso, então, se eu quero exercer a minha liberdade de pensar como eu gosto, eu devo preservar a sua. Quando essas coisas somem de vista e somem muito facilmente, a lucidez vai embora. Então, um olhar lúcido é aquele que te permite ver as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. E a partir disso, sim, tomar medidas que sejam proporcionais. Porque geralmente a gente erra a proporção. Pode olhar. Você bem destacou a questão, por exemplo, da diferença entre desejo e necessidade. Por que a gente perde tão facilmente a clareza na diferença entre desejo e necessidade? Em parte porque a gente se distrai, é muito fácil a gente ser seduzido por uma propaganda bem feita ou, sei lá, por um meio no qual a gente passa a conviver. E porque muitas vezes a gente ainda opera segundo configurações de circunstâncias passadas. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo adultos muito bem estabelecidos vivendo as carências de um período da sua adolescência e se movendo segundo aquelas carências ainda. Tentando se proteger de alguma coisa a partir daquelas carências, tentando obter alguma coisa a partir daquelas carências. Só que aquilo é uma realidade que não existe mais na vida da pessoa. Só que ela ainda está operando lá. Ela está presa, né? Ela está presa. Tem até um filme que o cara fica preso num contexto. Ah, o clique que o cara fica ali tentando passar as coisas e tal. Ele vai entrando dentro de contextos ali. E aí a gente fica preso nessa situação. Vou pegar um ponto que ele falou da carência, que a pessoa traz uma carência e tenta fazer alguma troca. É muito comum as pessoas, principalmente do lado do cristianismo, o budismo eu não vi tanto, mas também deve ter, a pessoa vai até a igreja para fazer uma barganha com Deus. Então agora eu entrei em tal religião e aí a minha vida agora começou a prosperar. Eu até, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu frequentei uma igreja evangélica que tinha uma faixa lá. Prosperidades para os dizimistas. E aí gerou toda essa questão de relação, quero dizer. Como que acontece isso? Você que ficou 20 anos, mais de 20 anos, né? Como ministro, 20 anos. Mas eu sou de família católica, a origem da minha família católica. Depois, na adolescência, eu passei a frequentar a igreja presbiteriana e fiquei dos 15, 16 anos na igreja presbiteriana até agora. Então, assim, seguindo. Não é que eu me afastei da igreja, de forma alguma, né? Eu, inclusive, frequento a igreja presbiteriana de Badi Bacite. Eu deixei a função, a liderança, o ofício de ministro da igreja, né? Questões que eu sempre acredito no seguinte. Eu acredito profundamente, mas com toda a força da alma, na igreja do meu senhor, como organismo vivo, que pulsa, né? E entendo a necessidade da organização. Isso é absolutamente normal. Quando você tem uma realidade que precisa ser organizada, ok. Mas no momento em que a organização se sobrepõe ao organismo, nós vamos ter problema. Inclusive, nesse aspecto que você acabou de falar. Porque, veja só, quando eu começo a ter um discurso que é contrário à própria realidade do rei, porque veja que coisa absolutamente interessante. Você cita que existem, e de fato tem muitas que falam isso mesmo, que quando você anda com Jesus, então você vai prosperar, você vai... Isso é um equívoco. Um baita de um equívoco. Repito, o problema não está em ter posse. Não é essa a questão. O problema é quando você acha que... Então, se eu for andar com o senhor Jesus, então, necessariamente, vai acontecer uma mudança no eterno, e nós vamos agora começar a caminhar bem, inclusive no aspecto financeiro. É interessante isso, porque, assim, o exemplo inicial que eu dei, o rei dos ex veio tabernacular conosco de uma forma simples. Então, já há um contrassenso aí, né? Que coisa mais absurda é essa? Quando a igreja nasce, é uma igreja simples, que não tem... Aí você ouve os discursos dos apóstolos, é muito interessante tudo isso. Pedro e João, quando vão ao templo e chegam lá e encontram um coxo, o coxo fala assim, olha, dá uma esmolinha aí. Pedro olha para ele e fala assim, olha para mim, eu não tenho... Eu não tenho ouro nem prata. Ou seja, eu não tenho bens. O que eu tenho, eu te dou. Jesus. E em nome dele, levanta e anda. Será que a igreja hoje pode falar levantiana? Ela pode talvez dizer assim, hoje nós temos ouro e prata. Mas será que ela pode dizer, em nome de Jesus, levanta e anda? A gente inverteu, às vezes, o processo. Então, essas comunidades, essas igrejas que fazem essa ligação, há um equívoco imenso nisso. Há registros bíblicos, né? Que nós encontramos, por exemplo, Hebreus 11, ele vai falar da fé. E aí, depois, ao longo do capítulo, ele vai falar dos heróis da fé. E o mais interessante, que esses heróis, nesse registro, eles falam assim, homens que passaram ao fio da espada, homens que não tinham onde se deitar, se reclinar, homens que foram odiados, homens dos quais o mundo não era digno. Então, são pessoas que sofreram, não tiveram riqueza. Enfim, gente simples. E aí? Então, os heróis da fé não batem com o modelo atual. São coisas totalmente diferentes. Completamente. Você pega alguns exemplos que nós temos, como protestante, a gente faz seminário, mas até o século XV, nós caminhamos tudo junto, uma coisa só, né? Depois que houve, então, a separação do protestantismo com a reforma protestante. Pois bem, muitos livros que a gente estuda, tem viés normal, geral, né? E exemplos claros, por exemplo, Francisco de Assis, uma coisa linda. Também um homem rico, abastado, etc., que entendeu que a vida vai muito além de questão financeira. E é um exemplo nesse sentido. Pois é, não bate com o modelo atual. Porque o modelo atual fala assim, quanto mais você tem dinheiro, mais Deus está abençoando. Isso é um equívoco. Um imenso de um equívoco. Mas absurdo, inclusive. E cria um problema sério. Sabe qual é o problema? Quer dizer que quem não tem, então, Deus não está abençoando? Olha que equívoco. Cara, eu expurguei exatamente por isso. Você entendeu? Essa conta nunca fechava. Não vai bater. Ela não vai fechar, Roberto. Não vai fechar. Quer dizer que, então, quem anda com Deus ganha dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, tem algum problema na sua relação com Deus, é um problema que existiu na questão de Jó. É um livro também das escrituras. Claro, tem todo um contexto, essa hermenêutica tem que ser. Mas pensa assim, Jó tinha posses, perdeu. A primeira coisa que falava assim, está vendo? Você deve ter feito um monte de porcariada. Por isso você perdeu tudo isso. Sabe? Você começa a fazer correlação a essas... Correlação à ideia de punição. Isso. E não tinha nada a ver aquilo. Não tinha nada a ver. Nada. Absolutamente nada. Nada a ver. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Esse ponto eu até trago para o budismo que hoje é muito comum no YouTube. Você vê assim, meditação para você ficar rico. Até mantra. É um negócio meio doido. Tem mantra, tem o Buda do dinheiro, tem não sei o quê. Eu acho que deve ser heresia dentro do budismo também. É muita distorção. É um negócio meio estranho. Geralmente, quando as pessoas vão para esse lado aí... Roberto, eu posso pegar um negocinho aqui? O romano da bala. Eles não... Eu vou com o romano da bala. Eu vou falar bastante. Fica sossegado. Porque assim... Vai lá. Normalmente, as pessoas tomam algum cuidado para dissociar isso daí do budismo propriamente dito. Só que isso meio que tem um efeito inverso. Porque, assim, como o ocidental conhece pouco, muitas vezes, a respeito das culturas orientais mais distantes e as mais antigas, isso, de certa forma, abre um espaço para criar uma coxa de retalho, uma mistureba, misticaloide, em que as pessoas começam com essas coisas aí. Meditação para isso, meditação para aquilo, mantra para isso. Já está distorcendo o próprio fundamento. Você falou, né, que muitas vezes as pessoas procuram as igrejas e vão tentar barganhar com Jesus. no budismo, muitas vezes, as pessoas se aproximam também em busca de algum alívio ou qualquer coisa do gênero, achando que se elas sentarem para meditar, automaticamente ou rapidamente elas vão encontrar, assim, uma espécie de ansiolítico natural. E, na verdade, é o seguinte, o praticante budista ele vai ele vai dedicar o seu tempo a estudar e exercitar os ensinamentos para lidar com lidar consigo mesmo como a própria fonte de todo o sofrimento. Dentro do budismo, a gente parte do princípio de que todo o sofrimento é autogerado, sem exceção. Muitas vezes, para chegar nesse ponto, a pessoa vai... Claro, estamos buscando a paz, mas ela vai passar por circunstâncias e por ensinamentos e por treinamentos que vão torcer o estômago. Então, a prática e o caminho no budismo, no começo, não é nada fácil, sabe? Você vai lidar com alguns fantasmas seus ali, você vai lidar com feridas abertas, você vai lidar com várias coisas que exigem que você tenha um suporte. Por isso que a relação correta no budismo é a relação professor-aluno. Não dá para ser autodidata no budismo. Várias pessoas defendem um pouco isso. Ah, não. Dá sim, não sei o quê, tem bastante informação disponível, tem bastante orientação por vídeo, mas não dá. Você precisa de instrução específica. Por quê? Porque o budismo é um corpo de conhecimento que visa oferecer um remédio para os ciclos de insatisfação que a gente mesmo cria nas nossas vidas. Só que a maneira como você cria isso não é a mesma maneira como eu crio. Então, um professor, ele vai ter que estar muito atento à necessidade de cada um e muitas vezes o que ele vai oferecer para você ou sugerir para você como forma de treinamento não vai ser a mesma coisa que ele vai sugerir para mim. São coisas diferentes. Porque cada um de nós está preso num ciclo de delusão diferente. Delusão é uma palavra que a gente usa para dizer que a pessoa está se negando a enxergar a realidade. As maneiras como a gente distorce a realidade puxando a sardinha para a nossa visão. E essa visão é pautada em ignorância, é pautada em apego, sem treinamento. Ela é pautada em apego, aversão, ignorância, indiferença. Ela é facilmente arrastada por orgulho, desejo, apego, carência, ganância, raiva, medo, preguiça, procrastinação, inconsequência, inveja e competitividade. Essas são as emoções perturbadoras de base. A partir dessas emoções perturbadoras isoladas ou combinadas como pano de fundo, surgem todas as ações de corpo, fala e mente a partir das quais a gente gera sofrimento para si mesmo e para os outros. Então o budismo é um treinamento primeiro para te tirar do automático, para te ajudar a enxergar como é que isso funciona e aonde é que você está operando dentro desse ciclo e te oferecer ferramentas para substituir os hábitos que geraram isso e te dar liberdade. A partir dessa liberdade o que você vai fazer é outra história, mas parte-se do princípio que se o budismo funcionar na sua vida ele desaparece, porque tão logo você esteja livre desse cenário de aprisionamento, você não precisa mais da chave que abre a porta, você só atravessa a porta e sai andando. Então é um método de treinamento, não é uma, sei lá, é um barco. Essa é a analogia mais comum. As tradições budistas são como barcos que você usa para atravessar da margem da ignorância para a margem da lucidez. Tão logo você tenha chegado à margem da lucidez, a primeira providência é descer do barco. Não vai pegar o barco nas costas. Não vai pegar o barco nas costas, não vai fazer um altar para o barco, não, agora eu sou eternamente fiel ao barco, jamais sairei daqui. Não, olha que interessante, você está, ainda vou pegar, e Paulo fez uma observação, esse discurso que a gente vê hoje dentro da realidade cristã de você seguir a Jesus e ser beneficiado por seguir Jesus, por isso que eu falei, é uma coisa tão, é anômala em relação à própria realidade cristã. Por quê? repito, além do Cristo nos dar o exemplo dele, o ser humano que o próprio Cristo falou que nascido de mulher não tem igual, que foi João Batista, foi um homem que viveu simples, vivia com roupas de animais, comia as comidas mais simples, não fez nenhum milagre, porque hoje também dentro das igrejas tem muito disso, vem para cá que eu vou te livrar de todo tipo de doença, inclusive a pobreza, que é colocada como se fosse uma doença, então vem cá que eu vou te tirar disso, João Batista não fez um milagre, nenhum, ele só tinha um discurso, só um, arrependam-se da maneira como vocês vivem, ou seja, você quer seguir o Cristo? Olha para ele, a referência agora é ele, e é essa questão que a gente vê hoje que infelizmente traz problemas para o cristianismo, e é por isso que o Cristo mesmo fala assim, quem quiser me seguir, tome a minha cruz, e a ideia de cruz aqui não é sofrimento, como é pregado a apologia, muitas vezes assim, vamos sofrer, também não é isso, é diferente, eu preciso lembrar, realmente, o Cristo ressuscitou, vivo está, cremos nisso, cremos nisso, mas o Cristo morreu, teve cruz, antes da ressurreição teve cruz, então é uma realidade que nós só queremos a ressurreição, esquece esse negócio de cruz, esse negócio de morte, nós vamos para o tatame e colocamos o dogui para quê? A simbologia do dogui, o Paulo é muito mais experiente do que nós, mas a simbologia, isso, quando eu ouvi a primeira vez essa expressão, eu falei, caramba, eu estou no lugar certo, porque faz parte de tudo aquilo que eu acredito também, o dogui, que é a roupa mortuária, que é branca, inclusive, dos orientais, ela deixa claro, ela é muito ampla, eu vou pegar só uma partinha dela, nós temos que matar o nosso ego ali dentro, no tatame, pois é, para seguir bem a vida, seja rico, pobre, a gente tem que matar os nossos egos, as nossas vaidades, repito, porque eu posso ser pobre e ser extremamente vaidoso, egocêntrico, eu posso ser rico e ser muito simples e humilde, então não é o ter, essa questão que vai, depende dessa realidade humana, eu conheço pessoas que são abastadas, foram abastadas pela vida e eu fico impressionado com a conduta simples, humilde, generosa, atenta ao seu semelhante e eu conheço gente que não tem tanto recurso assim e é vaidosa, egocêntrica, alguém que só vive em função dessa questão financeira, então veja como é que é, só pensa nele, só pensa nele, então assim, é algo para a gente repensar, então acho que a referência é assim, o que o Cristo nos ensina? Pois é, ele nos ensina a ter um coração que se doe pelo próximo, que caminhe pelo próximo, que entenda os princípios do reino, que tem a ver com, Jesus veio e ele se reunia sempre com aqueles que estavam à margem da sociedade, sempre. Você tocou num assunto que eu acho corriqueiro e as pessoas colocam tudo dentro de uma sacola só e aí eu queria saber a opinião de vocês, a gente poderia tratar humildade, simplicidade e desleixo como a mesma coisa? Muitas pessoas falam assim, vou dar um exemplo, a pessoa mora numa casa que não tem forro, não tem nada, a pessoa é humilde, ela é humilde, ela é simples. A etimologia da palavra é diferente, são diferentes, porque o humilde, não sei se eu posso, humildade, ela vem de uma raiz que trabalha a ideia de humus. Eu sou humilde quando eu, eu vou tentar usar um termo assim, olha, eu não preciso, eu posso servir de instrumento para fazer, eu não me preocupo se você se desenvolver, se você crescer, se você se tornar alguém, eu sou um professor, se eu ensino o meu aluno e esse aluno passa a ser melhor do que eu como professor, como, né, eu humildemente fico feliz, sabe por quê? Puxa, que coisa boa, ele floresceu, eu fui o adubo dele, o humus dele, ele floresceu, isso é humildade. Simplicidade é eu viver com o que eu tenho feliz, não preciso, olha que coisa assim, eu sou simples, então assim, eu tenho um carro simples, está ótimo, para mim, eu tenho poucas roupas, eu não me preocupo, aquilo não é, desleixo é diferente, desleixo é assim, você pode ser alguém que não seja bastardo, mas pode ser desleixado, você pode ter... Andar com roupa rasgada, não tomar banho, então, mas aí que está, e tem outras coisas acrescidas nisso, se a gente for resumir isso daí, a gente poderia pensar assim, a humildade é a ausência de vaidade, em todos os sentidos, inclusive, em todos, a simplicidade é a ausência de complicação, o desleixo é a ausência de cuidado, por isso o desleixo, aí não é legal, não é a mesma coisa, na verdade, são valores distantes, são opostos, desleixo é a ausência de cuidado, claro, existem circunstâncias em que a pessoa não está nem aí, mas não é por falta de cuidado, é porque realmente não se importa com a opinião de outras pessoas, etc., ou ela se permite, por exemplo, determinado tipo de vestimenta só pelo conforto, ou qualquer coisa desse gênero, mas a palavra desleixo, ela não está ligada a isso, desleixo está ligada à ausência de cuidado, aí é diferente, entendeu? Porque cuidado, zelo, é sempre bem-vindo, e dentro do que a gente estava falando antes, isso daí se enquadra num sentido de que ter ou não ter nunca é a questão, mas o que a gente está tentando é dissolver as fronteiras, qualquer coisa que te faça fortalecer a ideia de separatividade em relação ao outro, vai te atrapalhar, pode ser a presença das posses materiais, pode ser a ausência delas. A vaidade, ela reforça essa noção de separatividade, porque ela fomenta dentro de você uma necessidade, ou um desejo, um anseio por ser melhor, mais bonito, destacado em relação ao outro. Muitas vezes as complicações que a gente agrega para a vida também tem a ver com isso. por exemplo, um sentimento de insuficiência ou de pequenez pessoal pode fazer com que você complique demais a sua vida e acabe fazendo com que você não desfrute dela, você não consegue viver, você dispende vida para agregar coisas, agregar situações, porque existem muitas formas de materialismo, né? às vezes você não está tentando agregar posse, mas sei lá, você está tentando agregar títulos. Vou pegar o exemplo do professor, é muito comum no meio acadêmico, a gente vê a pessoa ficando desesperada por mais titulação, mais publicações, mais isso, mais aquilo, mais um curso, mais não sei o que, né? Só que a clave sem fim, né? É errado ter curso? Não. Mas quando você quer só o DR, olha que perigo, você quer só o DR, eu sou o DR. Para quê? O que você vai fazer com isso? Essa é sempre a questão. E de novo, a gente volta lá naquele ponto, as pessoas estão tentando ser felizes e evitar o sofrimento. A pessoa persegue aquilo ali porque alguma coisa dentro dela faz com que ela creia que chegando lá ela vai ser feliz. O problema surge quando ela chega e não fica feliz. Ela pode até ficar contente por algum tempo, mas não permanece feliz. A felicidade, é, o Clóvis, ele até menciona essa questão, né? As pessoas vão te conduzindo, no próximo degrau está a felicidade. No próximo degrau. E você sempre está chegando nesse próximo, aí quando você chega e fala, agora é um exemplo, a felicidade é quando você conseguiu o estágio, aí você consegue o estágio. Aí chega lá, se você não se efetivar, você vai ser mandado embora, você vai não sei o que, aí você é efetivado, aí você entra no emprego e tem um degrau acima daquele, ou seja, é um ciclo sem fim, cara, você vai entrando, vai indo, vai indo, vai indo. É um trem que não acaba, né? É bem isso. E aí dentro desse ponto que você comentou, Paulo, da questão da pessoa ir buscando e buscando, não tem problema ela buscar tudo isso, né? Eu vi um estudo ano passado, um banco suíço fez uma pesquisa com investidores e perguntaram para eles sobre questão de culpa, porque o mundo está vivendo um caos e aqueles caras estão milionários e engraçado que 66% se sentiam culpados por ser rico. A questão da culpa e riqueza material, tem pessoa que, aí vem a questão da inferioridade, tem pessoa que tem tudo para crescer, mas não vai porque, ah, vou ficar aqui e tal, ser rico é ruim. Como que a gente pode enxergar a questão de culpa e riqueza? Vocês conseguem fazer algum paralelo disso? Eu acho que, assim, eu vou pegar um exemplo que eu acho lindo demais nesse sentido. Quando Jesus, ele, ele se aproxima das pessoas, ele vai tratar justamente as questões que precisam ser de fato tratadas. Ele vai tratar o que precisa. Quando eu olho para Zaqueu, que é um homem rico, que tinha muito desejo de encontrar-se com Jesus, para o contexto da época, ele não era muito querido pelos seus, porque ele cobrava impostos e ele se, ele enriqueceu fazendo coisas que não eram muito legais, etc, tal. Então, talvez o coração, talvez não, o coração dele estava assim, no momento em que ele se encontra com Jesus e ele é, de forma assim, amorosa, chamado por Jesus de uma forma diferente, porque Jesus dá atenção a ele e fala, desce de onde você está, porque ele tinha subido de uma árvore porque ele queria ver Jesus, né? Ó, desce daí, eu vou na sua casa, eu vou comer com você. E aquilo foi uma coisa absurda, ele desceu, ele sentou lá, tal, no meio da conversa, depois de tudo, ele chegou assim, olha senhor, eu vou restituir em valores mesmo as pessoas que eu prejudiquei. Então, ele tinha um sentimento de culpa, ele tinha dinheiro, mas o problema não era o dinheiro, era a maneira como ele pegou o dinheiro, é a forma como ele conseguiu o dinheiro, foi uma forma errada. Então, ele falou, o que eu fiz de mal às pessoas, eu vou restituí-las e metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Ele continuou rico? Eu acredito que sim. O problema não era, e o sentimento de culpa dele foi embora? Também acho que sim. Porque o problema, talvez desses que tenham culpa, não é o dinheiro, é talvez a forma como eles pegaram o dinheiro, que é o exemplo do Zaqueu. Porque aí, é a questão assim, quer dizer, o que está pesando? Não é o recurso, é do jeito que eu consegui esse recurso. Aí pesa. Se foi tudo listo, tudo tranquilo, você pode usar aquele recurso para beneficiar outras pessoas. Quantas pessoas têm projetos sociais, têm coisas bonitas, homens que se doam para o seu semelhante. Ótimo. Aliás, se você tem recursos, por exemplo, nós estávamos aqui um pouquinho antes de começar aqui, nós estávamos falando de uma pessoa que veio aqui, Amanda, se não me engano, ela tem um projeto social maravilhoso. ela precisa do que para manter esses projetos? De recursos. De gente que tem um coração generoso. Então, quando você tem essas pessoas, que ótimo que essas pessoas podem usar isso. Então, isso é legal. Agora, eu vou ter culpa mesmo se a aquisição desses recursos, desses bens, elas forem de forma ilícita. Aí vai pesar. Ali não precisa nem ter, não é nem a questão financeira. Qualquer coisa que você faça de forma errada vai sempre pesar, porque tem um sinalzinho dentro da gente que fala assim, opa! Uma outra coisa que muitas vezes acaba gerando culpa também é justamente o fato de que essas pessoas perseguiram isso como uma forma de alcançar a felicidade, chegaram lá, viram que não ficaram felizes por causa disso, aí já bate uma bad assim, de falar assim, eita, eu acho que eu fiz papel de tonto. Só que tem um outro elemento que é a motivação. No budismo, a gente olha muito para isso. Faça você o que fizer qual é a motivação por trás disso. E muitas vezes quando chega esse choque da pessoa chegar lá, achar que ela ia ficar feliz e não ficar, achar que ia obter satisfação e não obter, a hora que esse choque de realidade vem à tona, a pessoa começa a perceber, ela é confrontada pela própria consciência e começa a perceber que ela fez aquilo de forma autocentrada. então a motivação não foi genuína, não foi benéfica, não foi, ela foi uma motivação egoísta. Tudo aquilo que é feito como uma motivação autocentrada vai dar em sofrimento. E aí, se no meio dessa motivação autocentrada houve um agravante, como o Gustavo falou, até o cara, sei lá, prejudicou alguém por causa disso daí, de repente passou na frente de uma concorrência de forma desleal ou qualquer coisa desse gênero, nesse momento a consciência vai pesar mais. Muito embora a noção de culpa não caiba no budismo, no budismo a gente não trabalha muito com essa noção de culpa, essa frustração que é inerente ao fato da pessoa não ter encontrado o que ela estava buscando, acaba trazendo isso à tona. pegando esse gancho que o Paulo está falando, eu não sei se o termo culpa seja, mas assim, eu acho que o que acontece quando a gente se aproxima de Jesus? Você se enxerga. É. Os mestres existem essa característica. Você chegou perto dele, você se enxerga. Então, não é simplesmente culpa por culpa, você passa a ter consciência do que você fez, você se enxerga. E a grande questão de Jesus é que ao me enxergar, eu passo a ter algo que é extraordinário, eu passo a me libertar inclusive de mim mesmo. Aliás, ele fala isso, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim. Inclusive de si próprio. Ou seja, nesse contexto do Zaqueu, ele se enxergou, ele viu que ele correu atrás de vento, quis juntar, dar pernada nos outros, ganhar dinheiro, mas isso não levou a lugar, não era o ponto principal da vida, a vida vai muito além disso. então ele abriu mão dessas coisas, ele continuou tendo, ele continuou tendo, mas ele abriu mão dizendo assim, ó, eu já não me apego mais a isso, isso não é mais ponto importante na minha vida. Esse espelho que mostra pra você quem você é, fica muito mais evidente diante de um mestre que leva uma vida muito simples, mas tem uma dignidade absurda, né? Então, acaba acontecendo isso nesses exemplos em que a gente vê como Jesus, Buda e outros tantos mestres que levavam vidas muito simples, mas que tinham uma dignidade absurda, que era a autoridade da própria lucidez, da própria iluminação. Eles viviam aquilo, né? Exatamente. Que eles estavam falando, né? Então, isso é o que gera esse efeito de espelho, né? De você se enxergar, você falar, caramba, eu tenho mil vezes mais do que essa pessoa e não tenho metade da dignidade que ela tem. E aí, né? Eu acho que não me garantiu nada esse negócio. Eu acho que deu errado. Pois é. Então, aí tem uma, um outro ponto que isso, eu já me questionei o seguinte, pô, então quer dizer que eu não seria, um exemplo, ganância querer trocar de carro? Ganância de querer mais? Olha de novo a motivação. Trocar pra quê? Trocar por quê? Eu vou trocar o meu carro pra que as pessoas me admirem? Bobagem, né? Vou trocar o meu carro porque o que eu tenho... Já tem um ano, já tá custando mais manter do que isso que vem. Então, para pra pensar. O que é um carro? Um carro é um meio de transporte feito pra te levar do ponto A pro ponto B. Qualquer um que te leve em segurança do ponto A pro ponto B sem te dar problema no meio do caminho serve, não serve. E por que que a gente... Steve Jobs, antes dele morrer, quando ele descobriu que tava... ele fala isso. Inclusive, sobre isso, ele fala assim, eu descobri que eu ter um carro de 3 milhões é... não... ele só tem luxos e confortos porque um carro de 30 mil dólares vai me levar no mesmo lugar que aquele. Ou seja, às vezes eu converso muito com a minha mulher porque a Nedinha é uma pessoa muito simples nesse aspecto mesmo. E ela tinha um carro bom, mas que já tava dando muita mecânica. Nesse sentido, tava dando um pouco de mecânica. Eu falei, ó, tá na hora de trocar. De repente você começa a fazer manutenção. O dinheiro que você tá gastando naquela manutenção, peraí. Então, por que que eu vou trocar o carro? Porque é importante. Mas só que eu não preciso me destruir financeiramente, acabar com o meu orçamento, com a minha realidade, porque agora eu quero, então, já que eu vou comprar um carro de quanto? Ah, o carro... Qual que é o carro do ano? Ah, vou pegar esse. Eu não preciso disso. Aí na primeira esquina risca o carro. Acaba a felicidade do carro rapidinho. Entendeu? É isso. A felicidade do carro não dura muito. Eu posso ter um carro bom, que me leve, confortável, econômico, hoje seria o ideal. É isso. É isso. É a funcionalidade, uma relação... Esse seria um bom exemplo de lucidez. Na pergunta que você fez, né? Uma pessoa lúcida, ela tem uma relação utilitária com as coisas que são feitas pra serem utilitárias. Sim. A partir do momento em que você converte um carro numa joia, você vira escravo daquilo ali. Pronto. Só que, você lembra, você tá andando num trânsito, você vai andar num trânsito de Rio Preto, por exemplo, você tá sujeito a qualquer... É uma questão de tempo, uma questão de quando, não é uma questão de ser... É em Rio Preto principalmente. E aí? Aí acaba a felicidade, mas felicidade dependente, né? A felicidade que é dependente de causas e condições não é felicidade. Me fez lembrar de uma amiga de ter um carro, cara. Ele não para no lugar que dá pra ninguém encostar do lado. Ele para longe. É dois, três, tipo assim, quarteirões, vou parar aqui porque aqui ninguém chega perto. Ele sofre com isso? Entende o que a gente tá falando? É um gerador de sofrimento. Muito mais do que de contentamento. Por causa do carro. Porque tem muita preocupação envolvida, tem várias tensões envolvidas, cria-se hábitos pessoais em torno disso daí. Então, isso é um agregador de sofrimento. É, e a pessoa acaba entrando numa vibe louca, né? É uma vibe louca, né? E aí, Paulo, você comentou um termo pobreza. Você falou assim, o que é pobreza? Como que é um rico pobre? A maioria dos que eu conheço. Meus amigos ricos vão ficar chateados comigo. Mas assim, um rico pobre é uma pessoa que só tem dinheiro. Então, ele tem dinheiro suficiente pra comprar o que quiser. Menos felicidade, amor genuíno, paz de espírito. Amizade. Amizade sincera, uma cabeça tranquila em cima de um travesseiro, a saúde de um filho. Não tem dinheiro no mundo, cara. Ou a saúde própria também. Ou a própria saúde, né? É muito comum a gente ver essas coisas assim. Eu conheço muita gente. Eu tenho a felicidade de conhecer muita gente. E sendo muito, mas muito sincero mesmo. E eu não quero ofender ninguém com isso que eu vou dizer. Eu não conheço nenhum rico genuinamente feliz. Nenhum. Nenhum pra contar a história. Todos eles têm algum nível de dor, de tristeza, de mágoa, de preocupação, e até frustração, se me permita. De frustração, de paranoia ou qualquer coisa do gênero. Todos eles têm algum afastamento pessoal do qual eles se lamentam. A questão chave é essa, de novo, né? Ter dinheiro não te garante muita coisa. Te garante muitas coisas, mas não te garante muita coisa. Então, quanto dinheiro é suficiente? De novo, a gente volta na questão da distinção clara entre desejo e necessidade. De quanto dinheiro você precisa? O dinheiro do qual você precisa é diretamente proporcional às necessidades. Aquele dinheiro que é o necessário para os desejos é um supérfluo. É um problema ter esse supérfluo? Não. O problema é você sofrer porque não tem o supérfluo. Porque, para pra pensar, se você analisar muito francamente e muito friamente as coisas que são verdadeiramente necessárias para a vida, você vai achar pouquíssimos itens. Você vai precisar de água, abrigo, alimento, amor. Agora, o que é supérfluo não tem fim. Porque tudo além disso é supérfluo. Então, não tem fim. todas as outras coisas que não são as fundamentalmente necessárias são supérfluos. O supérfluo não tem como ser atendido. Então, ele sempre vai dar frustração. Então, de novo, é problema ter o supérfluo? Não. O problema é você sofrer porque não tem o supérfluo ou, entendo, você ser possuído por aquilo que é supérfluo. Porque, para pra pensar, uma coisa que me preocupa nesse cenário de ricos, pobres e coisas do gênero está no fato de que as pessoas ficam escravas daquela condição. O pobre, ele perde tudo e começa de novo. Quantas vezes for necessário? O rico, primeiro, raramente ele admite ou consegue reconhecer claramente que, para manter a sua condição de rico, ele depende de pobre para tudo. porque quem faz as coisas mesmo é o pobre, não é o rico. Quem bota o asfalto na rua, quem costura a roupa, quem planta, quem colhe, quem entrega, quem faz, é tudo pobre. Então, quanto mais rico, é, tinha uma piadinha quando eu estava no meio acadêmico, tinha uma piadinha que era assim, especialista é aquele cara que sabe cada vez mais a respeito de cada vez menos. e geralmente é assim, uma pessoa que é muito rica, ela tem poucas especialidades na vida e o conhecimento de base vai ficando para trás. Então, ela fica dependente de uma série de coisas. Se ela perde tudo, cara, não são raros os casos dessas pessoas, a pessoa que perde tudo ela se mata. O bilhardário lá, sei lá, acontece alguma coisa, ele quebra, feio, etc. O cara mata a família, se mata, sei lá, a gente tem tantos casos disso daí, então o grau de resiliência é muito menor. Isso é regra? Não. Só que isso é o mais comum e isso não é um defeito da pessoa. Isso ainda é uma parte daquele efeito dominó que a gente estava falando. A pessoa perseguiu aquilo ali como fonte de felicidade e de contentamento, chegou lá no fim da linha, não tinha a felicidade e contentamento que foram prementidos para ela, ela entra em desespero. E aí assim, ela fica ali, ou ela se sustenta dentro daquilo ali ou o que vão pensar de mim. Aí começam essas coisas todas, o que vão pensar de mim, eu vou voltar na estacazeira, eu vou andar para trás, não existe isso, a vida é dinâmica e ela se reconfigura o tempo todo. O que a gente faz com o que a gente tem na mão? Essa deveria ser a questão. Esse ponto que você está comentando, Paulo, eu ando pensando muito sobre isso, às vezes a gente se preocupa em impressionar pessoas que estão cagando para nós. Todas as pessoas estão cagando para nós, desculpa quem está ouvindo aí, mas todas as pessoas estão cagando para nós. Às vezes você está ali, igual você está comentando o carro, o cara está preocupado, nossa, mas o que o fulano lá vai pensar? Cara, não vai precisar de nada. E mesmo que pensar, vai, mesmo que pensasse, que diferença faz esse tipo de opinião na sua vida? Na beira de uma cama de hospital, que diferença isso faria? Diante de uma circunstância pesada na vida, na hora que você precisa realmente de um braço de um amigo para te tirar de um buraco, que diferença isso faria? A opinião das pessoas pautada na vaidade só mostra o quão raso esse olhar é. o olhar de quem julga, principalmente. Se uma pessoa te julga pelo que você veste, ela não é digna da sua presença. Se uma pessoa te julga pela maneira como você anda, cara, ela não é digna da sua presença. Simples assim. Então você começa a ver, né, onde é que, diga-me com quem andas. É interessante aí, pegando esse, por exemplo, de fato, vamos lá para Jó, pegando esse princípio, né? Jó foi julgado, porque perdeu tudo. E os amigos, os amigão dele, Jó, não contribuíram em absolutamente nada, pelo contrário. Deixaram, claro, jogaram mais um fardo para ele, né? Ele perde tudo, perde filho, perde família, os bens, tudo. E o enfoque é, nossa, na verdade, eles não estavam cagando para Jó, mas eles estavam massacrando Jó, né? No sentido assim, tá vendo? Tudo que aconteceu foi por causa disso, disso, e foi, na verdade, não foi nada disso, nada, absolutamente nada, né? Dessa situação. E quando Jó volta no registro a ter as coisas que tem, aqueles homens que julgaram precisaram entender e reconhecer todas as bobagens que falaram, né? daquele que já estava em sofrimento e ainda a gente estava querendo jogar mais nisso, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque às vezes acontecem essas coisas mesmo, né? Nesse sentido. E esse, quer comentar? Eu ia até fazer um paralelo para a gente ter uma noção, como ser cristão num mundo capitalista? Como que a gente conseguiria... Essa é uma pergunta... Não, mas de novo eu vou entrar no seguinte mérito. Porque aí nós vamos entrar no sistema, né? O problema não é o capitalismo. Porque você tem esses sistemas. Hoje, basicamente, eu acredito que, assim, o mundo se conduz a partir do capitalismo. Você vai ter alguns locais que têm raízes socialistas, mas o mundo se conduz. Então, o mundo se conduz a partir do capitalismo. Se a gente for entrar nessa questão, a gente tem que tentar estudar os caras que foram lá atrás, os caras que idealizaram esses sistemas, né? vai trabalhar um pouco com Adam Smith, John Locke, pensar nesses... O problema é quando tudo isso, aí entra de novo aquela questão. Então, você poder comprar o... Vou tentar resumir, porque a gente teria que gastar uma outra para pensar um pouquinho. Talvez eu não seja... Eu dou aula um pouco sobre isso, mas um economista acho que explicaria até melhor nesse sentido. não é errado você usar a ideia do capital... O problema não é esse. O problema é quando isso passa a ser o ponto final da sua vida. De novo, a mesma coisa. Então, o cristianismo, ele está inserido em locais capitalistas, mas você tem o cristianismo em locais onde existem raízes socialistas, ou social, pelo menos, alguma coisa, um pouco disso. Então, ok, ele está ali. Então, o problema é quando você dá ênfase demais à ideia de... Eu posso adquirir alguma coisa, mas se a minha vida for só para adquirir, eu não penso... Eu só estou pensando em ter, em ter, em ter, em ter, que é um dos princípios também que o capitalismo dá margem. Pronto, nós entramos no mesmo ciclo e a gente falou. Então, o problema não é o capitalismo, não é... Enfim, é essa necessidade, é essa escravidão ao capital. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Ó, eu tenho um patrimônio. Como eu falei do Steve Jobs, no final da vida ele falou assim, tá, quer modelo melhor de um cara que viveu o capitalismo? O cara deixou um patrimônio, se não me engano, de 7 bilhões de dólares. Então, e aí? Então, o problema não é isso, o problema é se o seu coração estiver preso nisso. Aí danou tudo, aí ferrou tudo. É, esse ponto que você está comentando, eu fico pensando o seguinte, às vezes a pessoa, vamos trazer para uma linguagem empresarial. A pessoa tem uma empresa, por algum motivo, o faturamento começa a cair, e aí vai buscar a primeira linha de corte dele, ele vai cortar o pai de família. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu, durante muito... É isso que você está falando, eu tenho, eu sou professor... Como agir? Se você é empresário, você não quer demitir aquele cara, mas você precisa... Eu sou professor. Mexer na parte de dinheiro. Eu sou professor, mas eu tenho uma pequena empresa também, o Paulo sabe disso, eu tenho uma pequena empresa. E eu estou vivendo uma crise muito pesada nesse sentido. Pesada mesmo. E como nós estamos ao vivo, se os meus colaboradores estão me ouvindo, eles vão referendar isso que eu estou falando, os que trabalham comigo. Sem... O meu maior sofrimento é justamente... Usar essa expressão, sofrimento. É que assim, eu penso muito neles. Sempre pensei neles. Eu tenho uma pequena empresa, ela tem um objetivo, mas a prioridade é entender o seguinte, o que eu posso fazer para beneficiar essas pessoas que estão comigo ali, os que colaboram nessa minha jornada. Então eu vou dar alguns nomes. Seu Dalto, Andrei, Paulo, são pessoas que trabalham comigo ali, assim, pessoas a quem eu dedico tempo como amigos. Eles colaboram, mas são amigos. E eu não sou melhor que eles, porque eu tenho uma empresa, e nem eles são piores. Não. Nós fazemos parte do mundo onde a gente deve caminhar, eles devem obter os recursos financeiros para serem bem-sucedidos também naquilo que fazem, eu também, alguma coisa. mas sem essa ganância, essa volúpia. Você vai falar assim, você está falando sério? Estou. Porque eu acredito nisso. A gente pode trabalhar junto, pode adquirir as coisas, mas sem essa loucura, loucura, de verdade, loucura, de querer ganhar, 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 porque de fato nós vamos chegar nesse ponto. Tá, para onde vai? Entendeu? Assim, vai ficar tudo aqui. A gente pode ter o direito de ter uma vida digna, deve, confortável? É possível, mas sem essa loucura, essa volúpia, essa ganância, essa loucura de querer, e justamente, sem esquecer o mais importante, o meu semelhante, o meu próximo. Então, eu posso ter uma empresa, desde que eu não esqueça, de que aquele que está comigo, ele é tão igual, e como o Paulo falou, na verdade, quem que põe a mão na massa, na minha, são eles, são eles, então eles têm que ser valorizados, eles têm que ser valorizados, respeitar. O problema, eu acho que não é nem o lucro, o problema é o lucro infinito, né? A pessoa ter lucro do negócio, eu acho que é comum, e é esperado que isso tenha, para poder ter condições, mas o problema é o lucro que não tem fim, cara. De novo, as emoções perturbadoras. Se você tem uma motivação justa, para fazer o trabalho que você está fazendo, não está prejudicando ninguém, e está seguindo com, o teu progresso proporcionalmente, beleza, isso faz parte do cenário, faz parte do jogo. Agora, o caldo entorna a hora que entra a ganância na jogada, porque aí as coisas perdem a proporção. É exatamente a partir daí, que, por exemplo, surge uma distância entre o empregador e o empregado. O empregador começa a se ver como um diferente, e não mais uma peça dentro da organização. Ele começa a se ver como um diferente, e ele começa a gerar essa distância em que surge o autocentramento. Só ele quer ganhar. Ninguém mais ganha. Quando a gente fala disso no budismo, classicamente se evoca o ensinamento de um texto extraordinário, chamado Sutra de Vimalakirti. E Vimalakirti figura nesse Sutra de uma forma muito contundente em termos de ensinamento, porque ele era um homem rico. Ele era um comerciante, ele era um empregador, e, falando assim, em terminologia meio chula, ele dá um pau em todos os discípulos do Buda. Todos os discípulos são... o Buda começa a falar, fulano, vai lá falar com o Vimalakirti, ah, então, não dá, eu fui, e aí ele me deu um ensinamento assim, assim, assado, eu estou morrendo de vergonha, não vou. Aí, cada um dos discípulos que são... chamados para irem lá falar com o Vimalakirti, Vimalakirti supostamente estava doente e tal, eles falaram, ah, não tenho condições, porque eu fui humilhado pela sabedoria dele. Então, ali a gente tem um exemplo interessante, textual, que é uma instrução de prática, de certa forma, uma instrução de reajuste da forma de olhar para as coisas, em que a gente vê que ter dinheiro, ter responsabilidades com família, com trabalho, etc., não é um impedimento para alcançar a lucidez plena, de forma alguma. Você ser tido por essas coisas é que... Viver atrás disso, como você falou. Aí não é, aí é complicado. É, o lucro infinito, ele acaba consumindo tudo. Tudo? Porque a gente pega empresas listadas em Bolsa de Valores, pô, a empresa está lucrando um bi e está falando em cortes de mão de obra e não sei o quê, porque precisa aumentar e não sei o quê. Porque aumenta o lucro. Enfim, é porque só o dinheiro é o objetivo. As pessoas não têm nada a ver com isso. Justamente. Nesse caso. Nesse caso, é. Nesse caso. Meu pai me falava uma coisa muito interessante, que eu tive várias oportunidades na vida de testemunhar na forma prática. Ele falava assim, evite trabalhar numa empresa que seja tão grande ao ponto do dono nunca saber quem você é e numa empresa que seja tão pequena ao ponto do dono sentar do teu lado. As duas coisas vão te dar um pouco de dor de cabeça. É claro que isso é um exagero. Ele estava botando as coisas de uma forma exagerada para me mostrar que seria melhor se você pudesse estabelecer uma relação um pouco mais neutra e equilibrada com isso daí. O que acaba acontecendo hoje é que esses empregadores que estão vivendo nesse cenário de ganância, eles também são vítimas do contexto. Tem também alguém induzindo esses caras a pensar que não basta ser rico, você tem que ser muito rico. Ou não basta ser muito rico, você tem que ser milionário. Não basta ser milionário, você tem que estar na lista dos top 10 da Forbes, porque senão... Por que o cara fica perseguindo isso? Porque não tem fim. E alguma coisa está incitando ele, aquilo ali. Muitas vezes não é o objetivo da pessoa. Mas aí tem a opinião do outro, e tem o afago da mídia, e tem alguma coisa que tem a ver que eventualmente possa favorecer um novo tipo de negócio. Aí tem a pressão dos sócios. Tem várias coisas que começam a influenciar. Às vezes não vem nem da pessoa, às vezes vem da família. Então, surgem muitas formas de ilusão nisso daí. Por exemplo, a ilusão, e eu vejo isso com muitos amigos meus, a ilusão de que é necessário acumular bastante capital por causa dos filhos. O não consciente do cara já está operando ali no meio daquela história, fazendo com que ele use os filhos como desculpa para si mesmo. E eu, como órfão, posso te dizer com todas as letras. O dinheiro do meu pai, que meu pai não tinha, mas se ele tivesse, o dinheiro do meu pai nunca teria feito tanta falta quanto o meu pai fez. A presença do meu pai fez falta. O conselho do meu pai fez falta. A sabedoria, a experiência de vida, a chance de compartilhar com ele uma conquista, isso fez falta, não o dinheiro. O dinheiro, a gente ficou numa condição bastante pobre, bastante difícil. Cara, a gente trabalhou e deu um jeito, entendeu? Nem eu, nem a minha irmã ficamos ricos, mas não foi o dinheiro que fez falta. Foi o pai. Foi a mãe. Então, aqueles que hoje estão trabalhando que nem doido e tentando acumular capital, pensando assim, ah, mas o meu filho, meu filho precisa disso daí, acorda enquanto é tempo. Teu filho precisa de um pai, teu filho precisa de uma mãe, teu filho precisa de amor, de carinho, de experiência de vida, de conselho, precisa de respaldo, precisa de amizade, precisa de suporte humano. Humano. Porque o que fundamenta isso pra gente no budismo é o seguinte, o que é que acontece com você quando tudo muda? Essa que é a chave. se hoje acontecesse, sei lá, algum desastre natural muito severo e as condições econômicas do nosso continente mudassem drasticamente da noite pro dia e as coisas se invertessem, literalmente, e aí, como é que você ficaria? Se você ficaria livre e em paz ao ponto de conseguir olhar pra tudo e começar a reconfigurar a sua vida prática dentro do que as condições pedem, beleza, você tá bem. Se você não ficaria desse jeito, não interessa quanto dinheiro você tem ou que religião você pratica, tá errado. Se vai desembocar em sofrimento, tá errado. Você tá preso. É, você vai gerar isso aí, é verdade. Entende? Então, esse é o olhar, o que acontece com você quando tudo muda? Eu não vou citar o nome, porque eu acho que ele é um grande empresário do nosso país, era o homem mais rico do nosso país, apareceu na Forbes e um dia foi entrevistado sobre isso e ele falou assim, eu pretendo subir no patamar, era bilhões, ele era dono de algumas grandes empresas e já tinha metas, olha, eu tenho que chegar em tal lugar, etc, a ponto, eu vou tomar muito cuidado porque eu não tenho certeza dessa informação, mas eu, ele fez com que o filho fizesse vasectomia e guardassem o sêmen porque ele tinha medo do filho engravidar alguém de olho na fortuna dele. Pois é, esse cara, claro, dentro do contexto de quebrar desses caras, o quebrar desses caras é diferente de qualquer outro nó, né? Milionário pra nós, né? Não, no caso dele, ele era bilionário, então quebrar pra eles é um pouco diferente. Esse cara quebrou. Quebrou, quebrou. Então, mudou a situação, e aí? Então, aí que entra o princípio do que eu, do que eu creio que Cristo nos ensina também, o Cristo nos ensina. Quer dizer, onde está o meu coração? De novo, onde está o meu coração? se o meu coração está no Cristo, cara, se eu tiver dinheiro, se eu não tiver, se eu não tiver, isso aí, porque como a vida, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, não, né? Nós passamos, nós somos uma, sabe, a gente passa, e muito rápido, muito rápido. Então, se o coração tiver naquilo que vale a pena, naquilo que vale a pena, então, se mudou a circunstância, eu não mudei, porque eu estou fundamentado naquilo que me mantém. Então, eu vou passar pelas intempéries da vida, sejam elas, porque eu posso ter intempéries, na questão financeira, mas eu posso ter intempéries físicas, de uma doença, eu posso, as circunstâncias que mudam, e que dinheiro não vai fazer diferença nesse caso. Pois é, mas se eu tiver fundamentado naquilo que é legal, mesmo que essas mudanças venham, eu vou ficar bem. Porque, e aí, o Paulo citou, o pai, eu vou tomar a liberdade de citar o meu, que faleceu ano passado, com 90 anos, um homem culto, de uma sabedoria humilde, simples, e no finzinho da vida, nos últimos quatro meses, ele saiu do ar, saiu do ar, mas ele teve, e todos nós tivemos, eu particularmente, eu tive a alegria de poder, faltando três, quatro dias, para ele ser recolhido, o prazer de ter a sanidade dele, numa conversa, a gente estava, e ele disse uma coisa muito interessante, em paz, em paz, eu falei, pai, como é que o senhor está, achando que, ele olhou para mim, com toda a sanidade, começamos a conversar, ele falou, filho, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, ele ia morrer, três dias depois, três dias depois, ele morreu, mas a mente dele deixou, mais esse legado, o coração dele, estava em outro lugar já, em paz, aliás, ele viveu assim, em paz, então, as circunstâncias mudaram, ao longo do tempo, mas ele estava pronto, para aquilo que era o mais importante, é, essa questão de mudança, brusca, nós tivemos com a pandemia, pois é, justamente, a gente estava, num patamar de vida, de empresas e tal, e aí, não vamos nem falar dos grandes, muitas pessoas que eu conheço, que era pequeno, e médio empresário, estava, o negócio estava funcionando, mudou tudo, aí, porra, mudou, e a pessoa está tendo que, começar e tal, e como é que recomeça, porque, é difícil, a vaidade, que nós ainda temos dentro, você, pô, você tem que dobrar teu ego, e ter que fazer um negócio ali, você fala, puta, vou ter que voltar a fazer isso, vou ter que voltar a fazer aquilo, não é fácil não, é, é difícil, mas, perseguir isso, e buscar, com o tempo, reconfigurar a forma de olhar, pode ser que ajude. Então, esse aqui é o ponto da lucidez, quando você cultiva a lucidez, você não olha para uma circunstância dessa, falando assim, nossa, eu vou ter que voltar a fazer isso, você olha de uma forma livre, e fala assim, caramba, ainda bem que eu posso, voltar a fazer isso, você não tem que voltar, você pode voltar a fazer isso, então, é todo um conjunto de ressignificações, que vão botando as coisas num lugar, a partir do qual você, é, opera, dentro do jogo, mas livre do jogo, porque você sabe que isso também vai passar, tudo é impermanente, todas as coisas constituídas são impermanentes, as circunstâncias que a gente está vivendo, não vão durar para sempre, nenhuma delas, nem no âmbito sociocultural do país, nem nessa configuração atual do mundo, nem a nossa saúde, juventude, nem nada disso, isso tudo passa muito rápido, você ainda é muito jovem, mas eu olho para trás, por exemplo, e cara, eu me lembro muito claramente da época, por exemplo, que eu conheci o Fernando, a gente treinava Kung Fu junto, e etc, cara, nós éramos adolescentes, 30 anos passaram num piscar de olhos, e quando a gente se esquece disso, a gente muito facilmente, aceita dedicar tempo, às coisas que não vão trazer, paz, felicidade, nem nada disso. Eu gosto de ilustrações, isso que Paulo está falando, tem uma muito interessante, é ilustração apenas para, um rei, ao ser coroado, chama os seus conselheiros, e fala assim, eu preciso, eu preciso, colocar na minha coroa, alguma coisa que seja, muito importante para mim, como realidade de vida, eu preciso disso, para eu poder me conduzir, como soberano aqui, alguém que vai, mas de uma forma, e aí os sábios da época, pensarem, pensarem, aí um senhor, que era da época do pai dele, que tinha sido colocado à margem, estava lá, e os caras trouxeram um monte de coisa, mas nem nada, até que chamaram ele, não, chama o fulano, aí ele chegou lá, ele falou assim, escreve na coroa, tudo passa, ele parou, as dores, a prosperidade, mas as dificuldades, tudo passa, tudo, tudo tem essa situação, você está bem, mas pode passar, mas você tem que estar bem, então, perdi as coisas, eu tenho, eu tinha um, vamos pegar um carrão, agora vou ter um carro menor, ótimo, você continua tendo um carro, olha que beleza, está tudo bem, porque tudo passa. Não é desenvolver um olhar, cor de rosa, em cima das coisas, não é ser simplista, não é isso, mas, livro de autoajuda, não é isso, gratiluz, não é essa coisa da galera que tem, fazendo de criação de unicórnio, é um negócio, pé no chão mesmo, prático, proporcional, sabe, sem drama, sem desespero, e sem euforia também, porque a euforia, ela é inebriante, assim como o desespero também é, todas essas coisas entorpecem, elas turvam a visão. É ser grato com o que tem, Jesus sempre nos ensinou isso. É, essa questão de perder a visão, a pessoa que fica, de repente, ela chega num patamar financeiro, ou mesmo de fama, se ela não tomar cuidado, ela se perde. Não raro, o que acontece com muitos dos que ficam rapidamente muito famosos? É muito comum as pessoas entrarem em depressão, ou se tornarem viciadas em algum tipo de droga, e isso realmente é assim, tirar a autonomia da pessoa. Muitos atletas profissionais têm isso, você pode ver jogadores de futebol perdem isso. Infelizmente, né? Vou dar um tempo para vocês tomarem água, e vou falar do nosso parceiro aqui, o Oburguês. Pessoal, para você aí que está acompanhando a gente, está gostando desse bate-papo, deixa sua curtida, deixa aí no comentário, no chat, que já já nós vamos começar a fazer as leituras aqui, do que vocês estão comentando. E nós estamos aqui com o nosso parceiro Oburguês, a hamburgueria clássica aqui de Rio Preto. Se você quiser fazer um pedido aí, domingão, não quiser cozinhar, é só você entrar lá no aplicativo do Oburguês, do iFood, ou também no link abaixo, tem aqui a descrição, tem o WhatsApp deles, é só vocês acessarem lá, tá bom? Entra lá, faz o pedido, tem queijo golda, batata canoa, tem quesadilha de frango, tem várias coisas muito gostosas, que são as porçãozinhas de entrada. Também tem os hambúrgueres, frango, costela, tradicional, tem o americano, e para quem gosta de vegetariano, também tem a opção, é só chegar lá e fazer o pedido, tá bom? Tem sobremesa, e tem bebidas, é só vocês montarem um combo, e pedir para entregar na sua casa, tá bom? Manda lá a localização, o endereço que eles entregam para vocês. Lado bom, entrega rápido, e chega tudo quentinho, tá bom? Se também estiver na rua, e quiser ir lá, tá em casa, quer sair um pouquinho, fica na Alberto Andaló, 3433, no centro, aqui em Rio Preto, o hambúrguês é muito bom, então, se vocês quiserem aí, experimentar, os convidados aqui comeram bastante, e para vocês, que querem ficar gordinho como eu, o meu amigo Igberto, vive aqui me enchendo os picoá, que eu só estou enchendo, estou ficando, como é que é que eu vou falar, é ficando fortinho, os veios falaram, tá ficando fortinho, tá bonito, né, se vocês quiserem, acompanhem aí, para o pessoal que está no chat, ou chegou depois que começou, né, hoje eu estou aqui sozinho, meu parceiro Fernando, está com um probleminha na voz, e não conseguiu participar, mas está bem, está se recuperando, e amanhã nós estaremos aqui também, tá bom, para bater um papo, amanhã nós vamos falar com a mãe de um autista, então, nós vamos saber o dia a dia, como que é, como funciona, para você que gosta desses assuntos, tem bastante coisa bacana, e com relação a vocês que estão aqui, eu vou ler aqui, o pessoal que está no chat aqui, Devair, Luiz, falou boa tarde, Roberto Jesus, meu pai está aqui, meu pai acompanha, pô, isso aí é muito legal, cara, deixa eu ver, Maria Silvia, Cidinha também, o Estevam passou, o Glauco, Luiz Fernando, mandou, a Lívia, mandou boa tarde, RL Martim 22, muito obrigado aos dois, pela aula maravilhosa, maravilhosa, nesse domingo de lindo sol, Rodrigão, Rodrigão, o Rogério também, está aqui assistindo, José Antônio, falou que live top, parabéns meus amigos, o Rodrigo também agradeceu, a minha esposa também está acompanhando aqui, falou que cada reflexão tapa na cara, quanto a lição, para você ver o tanto que eu apanho lá no dojo, viu? Todos nós. Eu até brinquei com ela ontem, eu falei assim, cara, eu tomei uma lição, quarta-feira no treino, com o sensei, eu falei, caramba, quarta não, quinta, eu estava treinando com ele e tal, e ele botou uma energia, e eu fui na onda, e ele falou assim, cara, não cai na minha provocação não, e eu não tinha nem sacado, e eu estava indo na onda ali, eu falei, nossa, aquilo está até agora assim, na cabeça chacoalhando, né, por quê? Exatamente pelo contexto que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um contexto de intolerância, né, e a intolerância com a opinião das pessoas, está muito grande, e permitir esse diálogo com pessoas que têm vertentes diferentes, é muito difícil hoje, porque as pessoas não conseguem tolerar um pensamento diferente, até brinquei aqui antes, ontem eu fui num churrasco, os amigos falaram assim, hoje você chega, e de fato foi isso, a pessoa falou assim, boa tarde, tudo bem? Em quem você votou? Essa foi a primeira pergunta, por quê? Essa questão da intolerância com a política que veio nesse momento, está muito evidente, pessoas perderam amigos, famílias não estão se vendo, teve inclusive alguns contextos que eu conheci próximo, de envolver sentimento de ente que perdeu, sabe, de atacar, perdeu o filho, foi lá e brigou, tacando essa coisa, os casos de política, então, a gente acha interessante bater um papo sobre essa questão da política em si, e também os outros aspectos de religião, porque a intolerância está presente em tudo, como ser tolerante em 2022? E aí eu fico pensando assim, cara, se Jesus estivesse aqui, Buda estivesse aqui acompanhando a eleição, ele estaria levantando bandeira, brigando aí, é assim, é assado, quando você olha para isso, você vê que o comportamento deles era diferente, porque eu acho que briga por religião e política, na época deles, eles existiam, de forma diferente, os dois viveram em períodos de muita intolerância em todos os sentidos, aliás, esses períodos críticos, eles de certa forma, meio que justificam a vinda e a vida dos mestres, e essa intolerância sempre existiu no aspecto da religião, é humano isso, e de fato eu fico impressionado assim, eu conheço também, provavelmente o Paulo e você citou, pessoas que deixaram de conviver com amigos, com familiares, por causa dessa questão política, e por questões também religiosas, coisas muito assim, e aí chega a ser um contrassenso, porque quando Jesus foi perguntado sobre a lei, vamos resumir a lei, tem lá os dez mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, então são aqueles, a lei ela tinha o aspecto da sua conduta com o próximo, resumida dessa forma, e também para com o ser divino, aí Jesus falou, vamos resumir isso aí, vamos fazer um negócio só, amarás pois ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento, de toda tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, resumiu, tudo que está lá está resumido, se eu entender isso, eu não vou ter, se eu entender esse contexto, eu não vou ter, como ter intolerância, mesmo com quem pensa diferente, que siga um caminho religioso diferente, ou que tenha uma linha ideológica diferente, não dá para fazer isso, porque o que Jesus está ensinando é o seguinte, você quer amar a Deus de verdade? Aliás, depois João fala muito isso, quando ele fala lá, também nas suas cartas, ele fala assim, quando ele diz que Deus é amor, e ele fala assim, como é que você fala que ama a Deus, a quem você não vê, se você não consegue amar o seu semelhante, que você está vendo, o seu irmão, que você está vendo? Então, olhando para esse contexto, eu vejo que hoje, de fato, tem muitas pessoas que, porque o fulano votou no Bolsonaro, ou votou no Lula, deixaram de conviver um com o outro, sabe aquela coisa, ficou um negócio assim, e isso vale para o aspecto religioso, você é da religião tal, eu sou da tal, não dá para a gente seguir junto, e isso é muito ruim, olha, ame a Deus de todo o teu coração, tudo que você tem, mas não esquece de um detalhe, aquela pessoa, ama ela também, ama, ama, e amar, é um negócio muito gostoso de pensar, porque aí você vai para Coríntios 13, que fala assim, o amor tudo suporta, tudo crê, é paciente, ele começa a falar da beleza do amor, então se você tem uma opinião diferente da minha, daí, qual é o problema? Olha que lindo, eu acho lindo o contraditório, eu acho linda a opinião diferente da minha, porque isso me enriquece, eu vou enriquecer você com alguma coisa, na nossa conversa aqui, os ouvintes perceberam, como a similaridade que tem, é nítido, podemos ter algum ponto de discordância, alguma coisa, sim, mas, e daí, o que muda? Sabe, uma coisa assim, então assim, o meu filho comentou, que ele conhece pessoas, que deixaram de conviver com amigos, por causa dessa questão política, amigos, de longa data, e isso é muito triste, de verdade, isso é muito triste. Até esse ponto, eu vou pegar e jogar a pergunta para ele, então, Paulo, da onde surge a intolerância? Intolerância é falta de treino, a intolerância, ela é uma, ela é fruto de um processo automático, a partir do qual eu me movo por impulsos, e perco de vista, quem eu sou, e onde eu estou, por quê? Porque basicamente, para haver intolerância, tem que haver uma noção de separatividade, e para haver a noção de separatividade, tem que haver uma falta de entendimento, então, na verdade, a intolerância, ela é resultado de faltas, falta de entendimento, falta de, é, um ritmo de observação, que permita você enxergar as coisas um pouco mais claramente, falta dessa, essa coragem de admitir as coisas a respeito de si mesmo, porque o que acontece? Quando é que eu vou deixar de tolerar alguma coisa em você? A partir de dois pontos de vista, o primeiro, no contraste entre o que eu estou vendo em você, e o que eu vejo em mim, eu começo a acreditar que o que tem em mim, ou a maneira como eu estou fazendo as minhas escolhas, tomando as minhas decisões, etc., está melhor, o que eu faço é melhor do que o que você faz, então, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é uma consequência desse, ou seja, para poder crer que o que eu faço é melhor, eu tenho que esquecer que o que eu faço é incompleto, porque eu sou incompleto, toda opinião é uma opinião, é um ponto de vista, e portanto é um ângulo fechado, é um ponto de observação, é um ponto a partir do qual você observa um objeto, só que aí você não está olhando do outro lado, então, no budismo a gente costuma dizer o seguinte, o único espelho verdadeiro são os olhos à tua frente, o outro sou eu em outro mundo, se eu tivesse nascido onde ele nasceu, sido criado como ele foi, comido o que ele comeu, sofrido o que ele sofreu, sentido o que ele sentiu, sonhado o que ele sonhou, eu faria o que ele faz, eu diria o que ele diz, eu pensaria o que ele pensa, então, o outro só tem essa diferença circunstancial, mas ele não é de verdade, essencialmente diferente de mim, e se eu não consigo então me enxergar nos olhos do outro, eu não sei quem eu sou, essa falta de compreensão clara a respeito de quem eu verdadeiramente sou, gera essa noção de separatividade, e da noção de separatividade surge a intolerância, o curioso é que normalmente isso implica num outro aspecto de falta, que é a insegurança, a intolerância via de regra anda de maus dadas com a insegurança, a pessoa não está suficientemente segura daquilo que ela sente, crê, faz, pensa, busca e etc, e por conta disso, ela tem uma necessidade de validação, essa necessidade de validação, muitas vezes ela vai carecer de um senso de grupo, e aí eu começo a enxergar como oposto, ou como adversário, qualquer coisa que seja diferente, porque, não porque realmente eu não gosto daquilo, mas é porque aquilo ameaça a validação que eu estou buscando. As minhas crenças, né? São as famosas, utilizar as bolhas, a gente vive na nossa bolha. Exatamente, bolha de realidade, a gente usa muito essa expressão no mundismo, você cria uma bolha de realidade, onde aquilo que é compatível cabe, o que não é, não cabe, só que, isso é irreal. As pessoas, por exemplo, que brigam por opiniões, se esquecem que opiniões mudam. Já começa por aí. E agora eu vou botar muita pimenta nessa salada. Muitas vezes as nossas opiniões mudam, não é nem por causa daquilo que a gente pensa, e nem por causa daquilo que a gente crê. Muitas vezes as suas opiniões podem mudar por causa de uma alteração do cenário hormonal, por causa de uma reconfiguração bacteriológica, se você, por exemplo, tem determinados tipos de comportamento e altera radicalmente a sua forma de alimentação, isso muda a microbiota do seu intestino. E o seu intestino influencia muito mais na sua forma de raciocinar e de reagir com o mundo ao seu redor do que você imagina. E aí, dependendo do que está acontecendo, então, você se altera completamente, as suas opiniões mudam, você se torna mais ou menos tolerante, coisas do gênero. Então, as pessoas, elas batem o pé e dão solidez para algo que é tão insubstancial que pode ser afetado pela maneira como as bactérias do seu intestino funcionam. Caramba! É absurdo o quanto isso é... Ou seja, olha o que o cocô faz com a gente. Para você ver. Para você ver. Caramba, cara. Por exemplo, se você tem um tipo de alimentação que é muito inflamatório, isso vai gerar alterações tanto no funcionamento do intestino quanto na regulação hormonal do seu corpo. E as pessoas que vivem dentro disso daí tendem a ser aquelas que a gente popularmente chama de pessoas de sangue quente. A pessoa que esquenta rápido, que não sei o quê, porque é a pessoa que fica enfesada. Cheia de coisas para botar para fora. Não, isso é verdade. Eu vi um psicólogo, ele falou esses dias que lá na clínica dele, eles começam... Não é psicóloga? Acho que é psiquiatra. É, psiquiatra. Ele falou, a gente começa tratando o paciente pelo intestino. Exatamente. Porque altera muito o comportamento. Começa a tratar o intestino, se o intestino estiver funcionando, tiver com as bactérias tudo certinho lá, eu não sei como funciona. A gente medica lá, depois a gente vai para a mente. É isso aí. Depois a gente dá os remédios e tal. Eu vou inclusive indicar uma leitura aqui de um livro, agora eu não lembro o nome do autor, chama 10% humano. E esse livro é extraordinário. Ele explica, por exemplo, como a microbiota do seu intestino pode afetar a sua memória. Pode afetar determinados hábitos. Ou seja, a gente trabalha em alguns dos hábitos do nosso cotidiano sendo induzidos por aquilo que vai fazer bem para as bactérias, não é para a gente. Então, se nem nisso a gente manda, como é que a gente vai querer estabelecer verdades absolutas e a partir dessa suposição de uma verdade absoluta, agir contra outras pessoas, a gente esquece muito o senso de grupo, sabe? Então, assim, o que quer que seja decidido em favor, por exemplo, de um país, já que vocês citaram esse tema, vai afetar todo mundo, bicho. Não tem ninguém fora do barco. Então, espera aí, como é que a gente pode tentar chegar num consenso? Porque não tem solução absoluta para uma nação tão grande. Não tem como. O que tem é, ó, temos aqui, o mais coerente seria isso, né, se fosse possível. Quem sabe um dia a gente evolui para chegar nesse ponto. Ó, temos esse tipo de problema. Quem é mais apto a resolver esse tipo de problema agora? Qual é o cronograma? Ó, nós temos quatro anos para lidar com isso. E isso daqui, esse é o topo da cadeia hoje, ó, esse é o topo dos problemas. Beleza, vamos juntar a galera que mais manja disso daqui, ó. Resolveu, resolveu, resolveu. Próximo. Estar-se-ia pensando no coletivo. Se as coisas fossem feitas dessa maneira. Mas não são. Por quê? Porque realmente o coletivo importa muito pouco, sendo bem sinceros, assim, entendeu? É, ver pelas próprias propostas de campanha que a gente assistiu. Não se via muito falando dos... Isso foi uma das críticas que eu falei com alguns amigos. Cara, você vai assistir uns debates, algumas coisas, você não via as pessoas apresentando propostas propostas de melhora coletiva. Nós estávamos vivendo ali um cenário de embates, acusações, né? E... Então, isso é perigoso. Porque a coletividade, nesta eleição, foi deixar de lado. É, então, o maior perigo que eu enxergo nisso tudo é que a gente age muito por limitação, né? E rapidamente, na desatenção, muitas pessoas começaram a se colocar umas contra as outras, sendo que no nosso cotidiano, no frigir dos ovos, o que realmente faz alguma diferença é o que a gente consegue fazer uns pelos outros. Nunca vi ninguém descer de poder nenhum para vir aqui pagar um boleto meu, cara. Mas se o calo apertar aqui, eu pelos meus amigos, meus amigos por mim, e a gente... Por quem estiver passando necessidade de a gente ficar sabendo, você mesmo é um cara que, para mim, é um exemplo de vida com relação a isso. Uma das pessoas que mais se interessam pela dor do próximo que eu conheço é você. E de próximos que, muitas vezes, você nem conhece. Você não sabe quem é. Mas você ficou sabendo que a pessoa está passando por aquele B.O. ali. O que você faz? Você faz o que precisa ser feito. Esse é o grande lance de acordar, de ser prático. De novo, a gente não vai... Vamos comprar um sítio em Pirinópolis e vamos mudar. Não, não é isso. Menos assim, mais prático. Ó, beleza. A gente vai ter que continuar pagando imposto do mesmo jeito, vai ter que continuar pagando boleto do mesmo jeito. E o que a gente faz além disso? Como que fica esse ponto? a questão da intolerância, eu estava até aqui pensando, eu fiquei olhando, Jesus, cara, ele foi morto pela intolerância. Eu não entendi. Como? Jesus foi morto pela intolerância que o povo tinha com ele à época. Porque assim, ele foi um revolução. Não quero... O que eu quero dizer assim, não é o motivo exatamente isso. O povo não tolerava ele como ele era, então mandaram matar ele porque via ele como uma ameaça. e dentro desse cenário eu fico pensando assim, Gustavão, como agir quando nós somos vítimas da intolerância? No caso de Jesus, assim, ele foi... É que a gente teria que trabalhar alguns aspectos teológicos que vão até além desse contexto. Porque quem não tolerava Jesus eram os religiosos da época porque ele confrontou tudo isso. Ele confrontou... No caso da validação, lembra? É isso. Ele confrontou. Ele confrontou o status quo que existia na época. Ele fez com que os religiosos da época compreendessem de fato qual era a essência da lei. A lei estava absolutamente deturpada. Ela estava conveniente para eles. Então, assim... Então, ele vem e coloca a coisa no devido lugar. E aí, você mexe nessa estrutura e fica complicado. Então, a liderança religiosa confrontou isso. Porque eles esperavam de fato um messias, o Cristo, que trouxesse uma libertação política, tirasse do jugo de Roma sobre Israel. Então, era essa figura. E de repente surge alguém que se... apresenta como o Cristo completamente diferente. Ou seja, alguém que vem falar do amor, vem falar da tolerância, inclusive. Houve um momento lá em que Jesus estava com os seus discípulos e tinha alguém que estava fazendo algumas coisas interessantes. E os discípulos ficaram bravos. Mas como? Não anda com a gente? Está fazendo coisa lá? Jesus falou, para, gente. Olha, vocês estão mostrando. Para que isso? Não precisa disso. em outra oportunidade, Jesus estava entrando numa cidade lá e não quiseram receber. E dois discípulos falaram assim, vamos orar para mandar fogo do céu? Olha que coisa linda. Não é um negócio legal? Eles estavam andando e de repente aconteceu, vamos pedir para Deus mandar fogo porque eles não quiseram receber a gente. Vamos mandar fogo do céu. É o que muitas vezes acontece aqui. E Jesus falou, gente, olha, vocês estão totalmente a uma deturpação na percepção. Quer dizer, como assim? Quer dizer, só porque então eu não fui recebido, porque eles não quiseram me ouvir. Olha, eu vou mandar fogo do céu. E hoje a gente vê muito isso. Se eu não ando naquela linha de condução religiosa, o que mais me assusta é que assim, boa parte de algumas religiões cristãs, e aí eu não vou entrar no aspecto se ela é protestante, reformada, histórica, pentecostal, catrocínio romano, não. Mas boa parte às vezes tem essa sensação assim, bom, não está andando com a gente, então eles vão tudo para o inferno mesmo. E parece que a pessoa fala isso até com prazer, não está com a gente, vai para o inferno e vai para o inferno. É desse jeito. Não é um negócio estranho? Pois é, e quando eu olho Jesus, não tem nada, não dá liga. Não casa com a ideia. Não casa, não casa, o reino de Deus não se prende a esterótipos e nem a placas denominacionais. Não se prende. Ele extrapola isso. Extrapola. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Até você, a gente estava falando um pouquinho antes sobre a questão de pobre e rico, por exemplo, num texto de Mateus, Jesus vem e está todo mundo lá e eles, olha, como é que vai ser essa questão do reino? Jesus fala assim, olha, vocês aqui entrem no reino do meu pai, mas nós não fizemos nada. Não fizeram. Eu tive fome, me desse de comer. Tinha sede, me desse de beber. Estava nu e me vestisse. Pobreza, riqueza. Assim, não estou... Mas quando eu fiz isso? Quando pessoas estavam ali precisando e vocês foram lá e atenderam essas pessoas. Vocês estão entrando. Olha, isso aí é sério, não está falando de placa denominacional. Olha que coisa interessante. Aí chega a galera toda que... Os cristãos, né? Mas não vamos entrar então, né? Não? Tive fome e não me desse de comer. Tive sede e não me desse de beber. Estava nu e não me vestiram. Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Então, essa questão de intolerância é um negócio muito sério. porque às vezes a gente está achando que vai estar no céu quem está no meu arraial. Ó, os caras que estão na igreja e tal, está no meu... Esse aí está garantido. Está comprado o terreno. Tem até número. quadrilote, tudo bonitinho. Então, e aí, a gente vai ter muita surpresa, creio, de fato. A gente vai chegar lá e falar assim, meu, aquele cara ali não era da minha igreja. Pois é. Mas o fulano da minha igreja não está. Pois é, cara. Eu estou... É claro, isso é uma... porque eu acho que essa questão é muito séria. É, então, nesse ponto de Jesus, pelo pouco que eu estudei, eu não estudei muito a fundo, ele foi vítima de muita intolerância e você não via um comportamento agressivo, cara. Tudo aquilo que hoje o fã clube dele fala, você fala assim, não, o cara não faz isso aí, não. Roberto, ele só foi duro com os religiosos. Olha que interessante. Com os religiosos da época, ele bateu pesado, ele chamou de hipócrata, de sepulcro caiado, ele entrou no templo batendo justamente, estão fazendo da casa de meu pai comércio, isso aqui virou comércio, batendo pesado. Mas aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que a sociedade não queria que convivesse, ele os acolhe. Por isso que ele é também, as pessoas olham e falam assim, mas quem que é esse cara? Ele senta com pecadores, ele come com gente que não serve, desculpem os termos que eu vou usar, mas ele come com puta, ele come com não sei o quê. Pois é, é isso mesmo. Então a intolerância era porque ele ia completamente contrário ao modelo vigente da época. Hoje, eu não tenho dúvida que é muito provável, se a plenitude dos tempos fosse agora, o registro bíblico, fala que Jesus vem na plenitude do tempo, mas se fosse hoje, vamos imaginar, não é aleatório, se fosse hoje, se ele viesse hoje, você acha que Jesus estaria nos templos ou ali no HB, onde o povo está tudo precisando de ajuda, na rodoviária, andando ali, ele poderia até entrar em alguns tempos para fazer... Em tempos modernos, Jesus seria lacrado na internet. Não, e ia ser cancelado. Cancelado, e fatalmente, alguns falam assim, o discurso dele não bate, porque só quem é bem sucedido que vai, então seria intolerância também com ele. Então, aí esse ponto da intolerância cai no seguinte, e isso eu acho que é a maioria das dúvidas das pessoas, e isso cai até comigo, cara, como ser tolerante diante de um cenário injusto? Isso que é difícil. A primeira coisa que é necessária para que isso possa acontecer é você acolher a injustiça. Compreendendo que a injustiça ela é mais um aspecto da ignorância humana. É super importante a gente entender isso. Enquanto você achar que a injustiça é algo que é aviltante e não deveria acontecer de jeito nenhum, pode ter um problema, porque assim, de fato, não deveria acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer, não é anormal a injustiça acontecer. Então, peraí, primeiro acolhe a injustiça, porque se você não acolher a injustiça, você não vai conseguir gerar nenhum nível de compaixão com a pessoa que está cometendo a injustiça. Aquele que comete o ato não é o ato. Então, quando você acolhe a injustiça, você consegue ultrapassar uma barreira e penetrar numa zona super importante que é a zona de sofrimento a partir do qual a pessoa começou a agir daquele jeito. De que lugar de dor essa pessoa está agindo para poder tomar as atitudes que ela está tomando? Porque, por exemplo, você citou a agressividade. Não existe agressividade onde não tem medo. medo e agressividade são manifestações de perturbação que estão na mesma zona da psique. Então, não tem manifestação de agressividade, de raiva onde não tem medo. Então, quando eu vejo que a agressividade tornou um movimento injusto, se eu acolher essa injustiça, eu consigo penetrar na zona de dor e entender que a pessoa está agindo a partir do medo. a perturbação de base é o medo. E a raiva e o medo são perturbações de base que estão no ângulo oposto do orgulho. E aí, eu vou ver que o orgulho gera fragilidades que dão base para o medo. Então, quando eu entendo os mecanismos mentais que conduzem a determinados tipos de atitude, fica um tanto mais fácil. Eu não vou concordar com a injustiça de forma nenhuma, mas eu preciso acolhê-la. Quem lida com crianças em tenridade sabe disso. Se uma criança tem um acesso de raiva, como é que você vai fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é acolher aquilo ali para poder acessar a criança, porque a criança não é a raiva. A criança está manifestando a raiva, mas ela não é a raiva. Para chegar na criança, eu tenho que primeiro acolher a raiva dela, mas não entrar na vibe. Igual a gente fez no dojo. Não entra. Não entra no meu ritmo. Se move pelo teu. Para isso, você tem que estar livre. Então, aí, você começa a desenvolver um certo nível de proteção, essa compreensão dos mecanismos mentais, ela despessoaliza o contexto. já não fica pessoal. E quando não fica pessoal, você consegue se mover dentro desse cenário caótico de forma um pouco mais livre, porque você está protegido. Entende? É assim, aquela bagunça toda não te pega. A metáfora que a gente usa é a metáfora da casa em chamas. Tem uma casa em chamas e as pessoas que estão lá dentro não perceberam o que está acontecendo. Para poder tirá-las de lá, você precisa primeiro que as chamas não te atinjam. se você acolher esses movimentos compreendendo de onde eles surgem, eles não te afetam. E quando eles não te afetam, você consegue acessar o ser. Por que a gente não é afetado pela raiva de uma criança? Porque você sabe que é só uma criança. Você consegue ter essa visão, né? E qual é a diferença da outra pessoa que está ali manifestando um negócio completamente descabido? É só um ser ignorante igual a mim. Ela está agindo a partir da dor, a partir da ignorância. Beleza, como é que eu faço para acessar isso daí? Essa distinção que você está comentando do agressor com a agressividade, quando você começa a colocar isso na tua vida, você consegue entender. Sim. E aí, a sua relação com essa pessoa muda. Porque você vai perceber que também em determinados momentos quando você está com medo, você está agressivo. No meu caso, não só o medo, mas a fome. Nossa, a fome eu fico putaço da vida. e o sono. Então, assim, esse lado, quando você vê, você fala, ah, eu entendo por que está acontecendo isso. E aí, você consegue perceber que tem alguma coisa por trás, você se torna um ser humano diferente. Lembra quando eu falei da intolerância surgindo da falta de treino? Sim. É nesse ponto que eu estava falando. Por quê? Porque, assim, se você não está acostumado a olhar para esses mecanismos e desconstruí-los, facilmente você se esquece que em situações que sejam capazes de tocar os teus gatilhos, você também se descontrola. Então, assim, é claro que tem coisas que geram indignação na gente, mas geralmente essa indignação vem do fato de que a gente se esquece que todos nós temos gatilhos. todos nós temos um assassino, um ladrão, um mentiroso, um agressor, uma pessoa descontrolada dentro de si. Basta que acessem-se os gatilhos corretos. Se você não manifesta isso com frequência, é porque as pessoas não acessam facilmente esses gatilhos e só por isso. Muda você de ambiente para você ver. Ou mexe na tua família ou qualquer coisa desse gênero. Cara, todos nós temos. Então o treinamento da mente, que de certa forma acaba sendo o treinamento do coração também, ele serve para que a gente consiga saber onde é que estão esses gatilhos e anulá-los. Não é que a gente vai ficar inerte, não vai sentir nada, não, não é nada disso. A gente vai sentir, mas a gente não vai achar que é anormal sentir. E aí por isso a gente consegue ser atravessado por aquela emoção mais rapidamente ao ponto daquilo não nos desestruturar. Porque tão logo alguma coisa te desorganiza e aí que surge a confusão, entendeu? Se você esquecer diante de uma pessoa cometendo o despalter ou o que for, se você esquecer que você tem dentro de si o potencial para fazer o que ela está fazendo, só basta acessar o gatilho certo, aí você vai ser intolerante. Então tem a ver muito com o autorreconhecimento. eu vou tomar liberdade porque assim, eu creio profundamente nisso. Quando você tem esse encontro com Jesus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem sobre nós, nos sela e nós recebemos um pacote legal que faz com que a gente consiga conviver com essas situações de uma forma diferente, que é o Espírito de Deus. E esse pacote ele vem com o que nós chamamos de fruto do Espírito. É um pacote. E ali tem longanimidade, bondade, mansidão, mansidão, domínio próprio. Ou seja, esse pacote faz com que na realidade da vida você consiga administrar essas circunstâncias. E aí eu gosto, eu não vou ler tudo porque eu acho que isso aí, quando Jesus está no sermão do monte, está toda a multidão e o texto fala assim, ele passa a ensinar, ele inicia o sermão falando da característica de quem está inserido no reino. E ele usa a expressão bem-aventurado, bem-aventurado e tal, tal, que nada mais é, vou resumir assim de uma forma, mais que feliz. Quer dizer, não é felicidade, vai além disso. Então ele começa a dizer assim, bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Olha como é que tem muito a ver com essa ideia de intolerância. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. E aí ele vai citando. E aí, no meio do caminho, lá na frente, quando ele vai caminhando, ele diz assim, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muitas dos escribas e fariseus, os religiosos da época, jamais entrarei no céu. Quer dizer, se a gente olha para a justiça e fala assim, porque eu estou olhando a minha justiça, né? Então, se não exceder, não mudou nada. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás. Olha como é que ele arruma certinho a questão da lei. E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar, olha que interessante, contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito a isso. Ou seja, ele está dizendo assim, que bonito, né? Vocês estão tudo falando que vocês são de Deus, tudo bonitinho. Porque às vezes a gente acha que a ideia de não matar é no sentido literal. Eu vou lá e matei. Pois é. Se você simplesmente ficar bravo com o seu irmão, e aí, então, ele tem uma opinião, nossa, eu te odeio. Você pensa aí, né? Pois é. Olha que bonito. Você está fora dos princípios do reino. É uma incoerência nesse sentido. Traduzindo para um português da galera do século 22, aí, 2022, cancelar o fulano porque ele pensa diferente de mim. Simples assim. Então, hoje, tem cristão que não conversa porque o cara votou no Lula e tem cristão que não conversa porque o cara votou no Bolsonaro. Olha que lindo. E tudo pode agredir. Para a glória de Deus. Legal, né? É, porque assim, o ponto de ser justo ou não é muito complicado. Hoje, as pessoas têm um senso de justiça muito atrelado com punição. Tudo é punição. E isso vem da ilusão da gente achar que sabe o que é bom. Você não sabe o que é bom. Você sabe o que é bom para você. E só. E aí, o que acontece? Quando eu fujo desse reconhecimento da minha pequenez, eu me torno senhor de verdades. E esqueço que a nós ainda não é dado conhecer a verdade. No cristianismo se fala muito isso também. A gente vai enxergar, mas vai enxergar de forma limitada. Não tem como. mas a gente ainda está apanhando para conseguir se entender. Quando muito. Então, por exemplo, quando eu discordo da opinião do outro, eu esqueço que isso é uma via de mão dupla. Como é que eu vou me irar com você porque você tem uma opinião divergente da minha? Sendo que isso só acontece porque a minha opinião também é divergente da sua. Então, eu estou te dando o direito de se irar contra mim e aonde isso vai chegar? Eu, basicamente, por exemplo, eu me retirei. Eu fui durante 20 anos ministro da igreja e me retirei justamente porque eu acredito que não adianta eu querer entrar num litígio com os colegas que pensavam diferente. Porque eu não sou melhor. Eu apenas estava pensando diferente. E para evitar briga, porque eu não... Para que eu vou entrar em rota de litígio? Por questões teológicas, doutrinárias, né? Então, assim, vou pegar um exemplo, só um, aí você vai entender. Há várias outras coisas, mas em toda religião cristã, toda, toda religião cristã, católica, protestante, seja o que for, existe o seguinte princípio. Se você fez alguma coisa errada, você deve ser corrigido. Ok. Está tudo certo. Não estou, né? Como é que fica evidente que você tem que ser corrigido? Ou que você está passando pelo processo de correção? Em todas essas igrejas cristãs, você é afastado da comunhão. Então, na igreja católica romana, você não vai tomar hóstia, no protestante, você não vai tomar ceia. Por quê? Porque você está sob disciplina. Você fez alguma coisa errada, está sendo corrigido. Então, eu discordo disso. Eu discordo da luz da Bíblia. E eu não quero, eu não quero ficar entrando em rota de colisão. Então, eu preferi usar um princípio do Aikido. Eu não preciso ficar brigando. Tem movimentos, o Paulo é muito melhor para explicar, mas tem movimentos que a gente faz, que a gente passa a olhar pelo ângulo da pessoa, a gente faz o movimento, ah, então é essa a percepção? Puxa vida. Entendi. Mas deixa eu te mostrar uma outra. Vem cá. Eu não preciso brigar, matar, quebrar. Então, nesse sentido, eu entendo que a ceia é o instrumento da graça. é a lembrança do Deus que se encarnou entre nós, tabernáculou conosco, doou o corpo, derramou sangue, morreu e avisou que vai voltar. Como é que eu vou usar esse instrumento da graça para dizer o seguinte? Ó, você não vai tomar a ceia porque você fez coisa errada. Então, agora você vai ficar afastado, porque até o momento que você se arrepender, ficar certinho, aí eu vou fazer você voltar a tomar. É que talvez ninguém saiba dos meus erros. O meu está escondidinho. o outro está, né? Então, eu entendi e aprendi que a gente precisa ser assim. Eu entendi, não quero entrar em briga de rota de colisão com os colegas, pensam diferente, prefiro, para evitar briga, não preciso, convivo, como eu disse, eu vou, frequento, mas eu não preciso brigar, eu não preciso destruir. mas você continua tendo a sua opinião. Acabou. Só não precisa entrar nesse conflito. Não há necessidade disso. Então, aí eu tenho que ser coerente. Eu era, então, alguém que ministrava. Se eu acho que não é legal, ao invés de brigar, mandar documento, ficar, ó, eu me retiro, continuo aqui, mas eu não vou entrar em rota de colisão. Porque é assim que é o modelo? Está tudo bem. Eu vou ficar quietinho aqui, vou, né, continuo crendo no Cristo, mas não preciso brigar. Eu estou dizendo que a gente, que eu sou bonzinho, não, eu sou ruim, pergunta para a minha mulher, para o meu filho, eu sou ruim para caramba. Mas assim, é que eu acho que brigar não tem sentido. A intolerância é um negócio muito estranho, até mesmo por causa do princípio do reino. Uns tempos, há muito tempos atrás, o cristianismo e o budismo teve um confronto ali, não teve? Eu estou muito enganado de perseguição e tal, de religião. A religião sempre teve problema, né? A religião sempre perseguiu. Isso depende um pouco de lugar. É, depende um pouco de lugar. Em alguns lugares, isso não aconteceu, em outros aconteceu. Aconteceu, é. Mas isso se deve mais à característica dos povos do local do que à religião propriamente dita. Porque, assim, o budismo é a galerinha boa praça, assim, né? Os caras fazem amizade com todo mundo, onde quer que seja, não tem muito essa distinção, porque também não tem viés de conversão, não tem nada dessas coisas, né? No budismo. Não tem, você não vai ver nenhum movimento de conversão no budismo. Não tem essas coisas todas que, às vezes, tem em outras religiões. Se bem que hoje, né, Paulo? Desculpa. Conversão hoje é o cara sair da tua religião e a minha. É, então, nesse sentido, você não sabe, ninguém. Então, acaba acontecendo, assim, um pouco mais da coisa do local. Inclusive, entre as vertentes budistas mesmo, tá? Por exemplo, quando o budismo foi pro Tibete, o budismo chinês tentou entrar no Tibete e foi banido. Então, teve embates entre eles, assim. Os embates com budistas são mais comuns de budistas pra budistas, né? Eram, principalmente, antigamente. Hoje, tem outro entendimento disso. Mas, como o Gustavo bem falou, isso daí sempre teve. Entre religiões sempre teve diferenças, né? Em alguns casos, isso aconteceu de forma mais intensa, mas sempre num contexto histórico e cultural restrito. No Brasil, por exemplo, a gente não tem muita dor de cabeça com isso, não. Eu não sei o nome, não sei mesmo. Mas foi num podcast também, eu não me lembro o nome, um rapaz era cristão, ele se identificou como cristão e ele foi partilhar de uma experiência que ele viveu num lugar onde haviam islâmicos, eu não lembro o nome dele. E eu acho isso muito bonito porque entre cristianismo e islamismo, a briga parece que sempre foi mais pesada, né? E ele contando que eles estavam presos e aí, assim, no coração dele ele tinha quase que certeza que ele ia morrer, onde eles estavam na cadeia, né? E aí eles estavam, acho que cinco ou seis islâmicos lá e eles foram fazer a oração do horário deles, que é... e eles começaram a fazer a oração explicando tudo aquilo que acontecia e ele se sentiu porque ele estava assustado, ele estava com medo, né? E ele se sentiu, assim, impulsionado até aí, se aproximar daqueles homens que fizeram, né? Que eram islâmicos e ele é cristão. Quando ele se aproximou um pouco, disse que um dos olhou para trás e ele falou assim, ah, vou apanhar, agora eles vão descer a mão em mim, né? Ainda mais que eu cheguei aqui perto, disse que esse rapaz foi, acolheu, pegou, trouxe ele próximo, colocou ele do lado, virou, o outro que estava do lado aproximou-se, acolheu e ele falou assim, que ele começou, aquilo foi fazendo um bem na alma dele, extraordinariamente, que ele sentiu claramente a presença de Deus ali. E quando eles estavam terminando, ele falou assim, que ele não quis chorar, né? Mas ele roçou os dentes assim e ele mexeu e eles perceberam a emoção e de novo acolheram ele. Para resumir, ele falou um monte de coisa, ele falou assim, hoje eles saíram, saíram da prisão, voltaram à vida e tal, o melhor amigo dele é esse amigo islâmico, você chegou a ver, é o melhor amigo dele, ele falou o nome, eu esqueci, é o melhor amigo mesmo e eles desfrutam dessa amizade porque ele conseguiu perceber o seguinte, Deus se manifestou para eles ali. E aí? Esse evento de Catanduva que o Gustavão mencionou hoje é um exemplo extraordinário disso, o Dr. Wagner Quadros lá de Catanduva, que aliás, já fica a dica, é um baita cara para você entrevistar, porque ele está sempre envolvido em muitas ações, em benefício de muitas frentes diferentes, é um cara ultra polivalente, é um cara muito impressionante mesmo, ele e a família dele são pessoas extraordinárias. Ele lidera um grupo chamado Religari, e esse Religari, ele realiza de tempos em tempos um evento chamado Entre Linhas, que é chamado assim justamente porque chama várias linhas religiosas diferentes para falar em torno de um tema em comum. Então, surge um tema e todos falam sobre aquele tema à luz da própria religião. E ele faz isso de uma maneira tão natural e tão bonita, benéfica, tão bem motivada, que acaba trazendo à tona em todos os eventos não as diferenças entre as religiões, mas o que elas têm em comum. E a gente teve a oportunidade de estabelecer uma amizade muito grande. Eu já participei acho que umas cinco ou seis edições desse evento. Eu fiquei muito amigo das pessoas das outras religiões. E realmente assim, a gente termina aquilo chamando uns aos outros de irmãos, e teve uma edição em que foi... Eu não me lembro o nome do pastor agora. Ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, todas as pessoas que estão aqui nessa bancada, eu chamo de irmãos de todo o meu coração. Eu não concordo com a forma deles de crer, mas eu não esqueço que eles são filhos do mesmo Deus que me criou. Então eu achei bonito isso. Eu acho que esse é o princípio. Eu posso discordar, eu tenho as minhas convicções, ok, elas estão aqui sedimentadas, ok, mas isso vai me tornar melhor... Para! Esse apego de pensamento, o Paulo está comentando, você muda a opinião. Em algum momento você confronta com você mesmo. Sim. Eu não estou dizendo que... Aí você não vai brigar com o outro. O meu exemplo, eu caminhei durante um período na comunidade, mas eu percebi, eu acho que é melhor... Nasce um conflito ali dentro de você. Eu acho que não é... Então eu vou me afastar, não precisa brigar. Eu não preciso brigar. Pronto, eu me retiro. Continuo ali participando, mas sem briga, não há necessidade disso. Cara, não precisa ir longe. Pega o teu cotidiano. Sei lá, vai. É um belo sábado à tarde, está ensolarado, tem dinheiro na conta, você está descansado, está tudo bem. Você pega o teu carro e vai para o supermercado. Aí você chega lá, as pessoas trançam na sua frente, tromba, não sei o que, e você não está nem aí. Está tudo bem. Aí, passam-se alguns meses, você tem que voltar ao supermercado com a mesma lista de compra. Só que está chovendo, você está gripado, você está com uma unha encravada e está com dor de dente. Chegando lá, fura o pneu do seu carro. E o dinheiro na conta diminuiu. E o dinheiro na conta está meio apertado. É uma época do mês que a coisa não está muito legal. Qualquer coisa vai ser suficiente para te tirar do cérebro. Uma criança que passa com a roda do carrinho em cima do teu pé vai ser suficiente para você explodir. O que é que mudou? Só a pessoa. De verdade, de verdade, de verdade, mudou a tua percepção de momento. Então, assim, há que se levar isso em consideração. Será que em outro momento as coisas vão continuar sendo assim? Quase sempre a resposta é não. E se nada disso vai se sustentar que adianta ficar batendo o pé. De novo, a gente volta para a questão da coerência e da proporcionalidade. O que é possível fazer agora diante do que eu tenho à disposição e diante do que é verdadeiramente necessário e não uma vontade pessoal e etc. Puro e simples. E nesse contexto, por isso que a gente, por exemplo, nessa polarização que existe, não adianta você, assim, claro, para quem tem identificação com a figura de Bolsonaro, com a figura de Lula, você pode ter percepções diferentes. gente, olha, eu acho que houve injustiça aqui ou foi excesso aqui. Eu acho que não é nem fórum para a gente trabalhar isso aqui agora. Eu entendo, e aí o Paulo falou assim, não é deixar de estar atento ao que é certo, o que é justo. Ninguém está falando isso. O que me assusta é que, por exemplo, vamos imaginar que eu possa discordar de alguma conduta do Lula. Eu estou pegando um exemplo aleatório. e entender que ele não era a pessoa mais adequada para ser o presidente. E por causa disso eu votei no Bolsonaro. E o inverso também é verdade. De repente eu não votei no Bolsonaro porque eu acho que ele tinha uma conduta. Tá, votei. Acabaram as eleições. Agora tem um presidente. Ok. Se está tudo correto, a eleição está tudo ok, quem está no piloto então agora do avião? É quem foi eleito. Se o avião cair, estou bem besta, tá? Se o avião cair, quem que cai? Cai em geral. Todo mundo. Então é hora da gente tentar criar mecanismo para que não haja de fato injustiças ou coisas do gênero. Mas não adianta você agora entrar nessa rota de colisão, de brigar, de... Gente, é muito mais importante eu conviver com o meu pai. Tem filho que não está convivendo com o pai porque o pai não quer mais ver o filho porque o filho está agora... Então assim, é um negócio meio louco, entendeu? Por causa de opinião. É um negócio meio louco, um negócio meio doido. Não é melhor se ele quer falar assim, pai, até votei no que o senhor não queria, mas o senhor é muito mais importante para mim do que eu... Pelo amor de Deus, eu quero... Porque... E aí? Sabe? Então o negócio... é como que sobrevive porque, inclusive, conheço pessoas que demitem, estão trabalhando no movimento de demissão porque o funcionário votou contra quem... a favor daquela pessoa que ele não acreditava. É o apego a essa ideia, essa idolatria, resume tudo que nós conversamos nessa questão da pessoa não estar atenta. Ela é manipulada por uma situação de que nem o Lula, nem o Bolsonaro é salvador de nada, nem de ninguém. E também não são permanentes. Sim. Não vão durar para sempre. Você pode até ter uma predileção, mas, rapaz... Olha, eu vou voltar aqui no chat que fizeram as perguntas aqui, eu preciso passar para vocês. A Cris Estela perguntou, qual é o primeiro passo para buscar a lucidez? O primeiro passo para buscar a lucidez é o contrário do que muitas vezes a gente pensa não é agregar mais coisas. Então, assim, a pessoa, ela, em algum momento ela nota que ela precisa cultivar a lucidez. Então, agora eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer o retiro, eu vou comprar o livro, eu vou fazer não sei o que. Não. O primeiro passo, o primeiro passo seria começar tirando coisas. Tirando aquilo que te rouba a lucidez. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai ter que tirar alguns hábitos, tirar, se for o caso, algumas formas de convívio, tirar algumas formas de alimentação de informações e tirando. Se eu percebo, por exemplo, que o álcool me rouba a lucidez, não adianta eu ir fazer um retiro e não mexer nisso na minha vida. Se eu percebo que determinado tipo de ambiente sempre me leva a ter um rompante de raiva ou de qualquer coisa desse gênero, não adianta eu continuar frequentando esse lugar e achar que um treinamento vai me deixar, pelo menos, nem que eu tenha que me afastar temporariamente. Se eu alimento na minha mente e no meu coração pretensões materialistas profundas que me levam a cenários que estão me prejudicando, estão prejudicando a minha saúde, estão prejudicando a minha família, a minha vida de alguma forma. Não adianta, se eu continuar cultivando isso daqui, não adianta eu ir para outro, eu fazer qualquer outra atitude, porque vai ficar no zero a zero, no máximo. Além disso, a gente tem tido hoje também vários componentes que fomentam a perda da lucidez, como, por exemplo, a idolatria a figuras influenciadoras da internet. Muitas vezes, por exemplo, se cria um modelo estético baseado na pessoa que tem um blog ou o que quer que seja lá na internet, só que posta fotos irreais de situações irreais e é uma pessoa que tem um tempo que não bate com o seu, uma alimentação que não bate com a sua, um dinheiro que não bate com o seu e aí você estabelece aquilo ali como prioridade, é muito fácil a pessoa enveredar por um caminho que ela vai mais perder saúde do que ganhar saúde. E muitas vezes acontece, por exemplo, das pessoas acabarem idolatrando influenciadores de carreira, influenciadores de qualquer outra coisa que também são cenários todos maquiados. Então, voltando na pergunta, o primeiro passo é começar tirando o que te rouba a lucidez. Aí, quando sobrar espaço, você pensa em fortalecer aquilo que é a base. basicamente, o cristianismo tem uma... Eu acho legal porque Paulo faz várias analogias e uma delas ele diz assim, nesse sentido, ele fala assim, olha, não se deixem preencher pelo vinho ou pela bebida. O Paulo que ele está falando aí é São Paulo, tá? O apóstolo Paulo. Não o Paulo aqui. No qual há dissolução. Uma das características da embriaguez é que você não fica lúcido. Você perde justamente isso. Você não tem equilíbrio. Há várias características de quem é lúcido, né? Tem lucidez. Uma delas é o equilíbrio. Ele tem equilíbrio. Ele consegue perceber onde está. Ele tem noção disso. Quando você está embriagado, você não tem noção disso. E aí Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, mas enchei-vos do Espírito. E se eu me deixo preencher pelo Espírito de Deus, que vem com o pacote que eu já falei lá atrás, que é o pacote da domínio próprio, mansidão, logarmina. Então eu tenho condições de ter lucidez, equilíbrio diante das realidades da vida, diante desse contexto. Então eu consigo me conduzir diante das intempéries que virão com o pacote que está aqui. Fruto do Espírito que existe em mim. Para poder me conduzir e reagir e agir dessa forma. Posso falar de uma curiosidade? Pode. no texto que o Gustavo leu e nessa ponderação que ele fez agora, quando ele menciona o Espírito de Deus, no budismo é o que a gente chama de natureza búdica. E que é o que a gente vai buscar através da meditação. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a questão da nomenclatura, né? Lógico, tem a outra forma, mas para quem está de fora vendo, são nomes diferentes que representam o mesmo objetivo. Você chegar no estado... Isso é que ele não vem de fora para dentro, ele viria de dentro para fora. É, eu não conheço, mas deve ser. Mas a natureza búdica. Muito legal aí, Cris. A Neide mandou boa noite, o Rodrigo falou qual é o primeiro... Neide, qual Neide? Neide Martins de Brito. É minha mulher. É a minha mulher. Debeníssima. Debeníssima esposa do Gustavão. Está aqui, está acompanhando. O Rodrigo perguntou o seguinte, R.L. Martins, você falou que é o Rodrigo, né? É o Rodrigão. Rodrigão. Eu treinava lá com a Neide. Rodrigão? Ele perguntou qual que é o primeiro passo para a total felicidade? Isso é excelente, né? Essa pergunta é excelente. O primeiro passo para a total felicidade é entender o que é a felicidade. A felicidade genuína é um senso de contentamento permanente que não depende de causas e condições. Então, o primeiro passo para a total felicidade é não perseguir coisas pautadas em causas e condições como sendo garantia de felicidade. Você pode lidar com essas coisas todas, mas lembrando que elas são elementos funcionais. São elementos do cotidiano. São questões operacionais, mas elas não vão trazer felicidade. Eu acho, há uma expressão num texto de Abacuque, esse texto para mim tem sido muito real, né? Nessa forma de crise. Aí é onde você percebe que o cara estudou para valer o cristianismo, porque citar Abacuque é para poucos, cara. É para poucos pastores. Eu nunca ouvi falar, para ser sincero. São poucos os teólogos de verdade. Não, mas eu acho lindo Abacuque, porque ele diz uma coisa muito bonita mesmo, sobre alegria, felicidade. Ela não está condicionada, porque ele diz assim, ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira não dê o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei ou eu serei feliz no Senhor. Então, felicidade não está presa a... Por que que tem gente que não tem nada, nada, coisa alguma na vida e é feliz? Mas feliz mesmo, ele não tem nada, ele não tem bem material, ele teve problemas, mas ele é feliz, porque ele entendeu que a felicidade real, ela não está presa a esse contexto aqui, que como o Paulo já falou em outro, é porque vai mudar, gente, isso aqui é passageiro, mas é em outro contexto. Nós convivemos, a minha família conviveu com uma pessoa, nós chamávamos ele de o Papai Noel. É um cara que passava na frente de casa carregando essas pets, ele carregava pets. Reciclado. Reciclado, obrigado. Eu nunca vi esse cara triste. Nunca, eu nunca. E ele no Natal, ele se vestia de Papai Noel, agora você imagina, aquela roupa de Papai Noel no verão aqui no Brasil, andando e carregando aquelas coisas. Aquilo, ele fazia um forno aquilo ali, né? Sempre feliz, sempre, os meus filhos eram pequenos, feliz, de bem com a vida. Um homem simples que pegava, feliz. Um dia eu parei, falei, cara, que coisa linda, né? Ele falou assim, ele usou só essa expressão, a minha felicidade não está condicionada das coisas da minha vida, não. Se fosse dependido, isso eu estava morto. A minha felicidade é porque eu aceitei o encontro com o divino, se referindo a Jesus. Então, esse cara entendeu que a felicidade, ela não está presa, Você nota a similaridade entre a resposta que eu dei e o texto que o Gonçalo citou? Contentamento. Mas é um contentamento baseado numa compreensão mais profunda da essência da vida, não dependente de causas e condições. Não é uma superfície, você não fica olhando só na superfície. É porque causas e condições se reconfiguram o tempo todo, esse é que é o lance. Quando eu entendo o selo da impermanência, eu entendo que causas e condições não podem me prover segurança, porque elas vão se alterar. Sempre. Sempre. Elas vão mudar. Então, pessoal, toma essa aula aí. Deixa eu ver quem mais mandou. Maria Paula Beltran. Parabéns, meninos. Vocês são sensacionais. Entendo por que o Rodrigo é tão fã de vocês. Luciene, enriquecedor. Muito obrigado. Rodrigão passou aqui de novo. Hoje as pessoas estão intolerantes com o próximo. Há muito pouca empatia para com o semelhante. E a Lívia Grotto falou o seguinte. Todo o reino dividido é contra ele mesmo. Toda divisão. E é muito interessante essa ponderação que ela fez. Que tudo que divide não agrega nada. Exato. Então tem esse problema. E hoje a gente teve a oportunidade de bater um papo aqui. Vocês esclareceram. Nossa, foi uma aula. Eu sou fã também desse assunto. O Volpe até brinca com mim. Você é monge, não sei o que. Porque eu gosto de conversar sobre isso. Você fica filosofando, falando as ideias. Mas eu gosto, porque a gente muda a forma. E aí, agora trazendo para a ideia do que a gente aprende dentro do dojo, quando eu entendi que para eu construir um mundo melhor tem que começar por mim, muda muito. Muda muito. Porque assim, lá fora o negócio caos está acontecendo por uma questão interna de cada um. só é a manifestação do caos interno. Aí quando você começa a entender o teu caos, você fala assim, nossa, deixa eu não ser o vizinho chato, deixa eu não ser o cara no trabalho que fica enchendo o saco, não sou o cara que fica emperrando o trânsito, o cara violento e tal. Aí você vai mexendo e vai ajustando, você fala assim, pô, fica mais fácil de viver. então é esse tipo de bate-papo, de diálogo que eu acho que agrega. E aí eu agradeço muito a vocês. A honra foi. Hoje nós estamos com o segundo episódio mais extenso que nós tivemos até hoje. Olha, que legal. Já faz duas horas e quase 40 minutos que nós estamos conversando. Caraca! Sério? Eu nem percebi. Você vê que coisa. E aí a gente vai dialogando e vê que é um assunto que tem muita coisa. É, rende muito. Pro pessoal. E aqui pra gente chegar nesse final, a gente acabou não falando no começo, mas deixa pras pessoas, Paulo, a sua história com o budismo pra eles entenderem qual é a sua relação, que linhagem que você segue, quanto tempo. E também deixa uma mensagem final pra essas pessoas com o que nós batemos o papo e aí você fica à vontade pra falar. É, eu procurei o budismo num momento de um estresse muito elevado, assim, que eu tava vivenciando e eu tenho uma relação muito forte com religião desde sempre. Eu sempre gostei demais, aprendi com muita gente, inclusive com o Gustavão, né, que foi e em muitos aspectos continua sendo um grande professor pra mim. Eu sou infinitamente grato pela vida dele, né, e o que acabou acontecendo é que é o seguinte, no nível, nesse nível master de estresse que eu tava vivenciando, eu me lembrei da questão da relação de vários professores de artes marciais que eu tive com a meditação. Eu fui procurar o budismo por causa da meditação e aí praticando a meditação, isso mudou uma série de coisas na minha vida e eu acabei enveredando um pouco mais porque eu gosto de entender como é que as coisas funcionam. e aí eu encontrei no budismo uma caixa de ferramentas extremamente prática e útil pra entender os mecanismos da mente e a partir desse entendimento dos mecanismos da mente compreender porque é que eu sofria, como eu sofria e o que eu poderia fazer em relação a isso. A partir dessa compreensão eu comecei a ver todas as religiões como métodos de treinamento e em sendo assim o que manda é o resultado. Se você tá treinando uma coisa em busca de um determinado resultado e esse resultado tá sendo alcançado então tá ótimo e esse método que você escolheu funciona pra você e assim tá bom. Funciona bem assim. Então isso já tem quase 10 anos eu tive contato com algumas vertentes do budismo mas mais intensamente dentro do budismo tibetano da linhagem Nigma todos os professores que eu conheci no budismo tibetano diretamente foram da linhagem Nigma meu professor é o Lama Padma Santen eu tive também uma grata experiência com o budismo Zen e professores extraordinários assim que eu pude conhecer e é isso eu sigo praticando pro pessoal que tem muitas pessoas que estão assistindo às vezes que até tem interesse de pesquisar sobre meditação um lugar pra ir porque às vezes aqui em Rio Preto não conhece aqui em Rio Preto a gente pratica no SEB Centro de Estudos Budistas Bodhisattva que hoje fisicamente funciona no prédio do Vila Vidya que é a escola de yoga então tem práticas vários dias por semana estudos de livros práticas de meditação ensinamentos diretos e pelos canais oficiais do SEB na internet também se encontra muita coisa muito legal também tem práticas online no SEB Rio Preto e em praticamente todos os outros SEBs do Brasil e hoje acho que em termos de meditação assim de vertentes budistas que dão ênfase à meditação acho que é o único grupo em Rio Preto aí o pessoal que está assistindo quiser acompanhar a meditação é só entrar no Instagram se tem Instagram não tem o SEB? tem SEB Rio Preto SEB Rio Preto entra lá vocês podem ver as datas tudo certinho como funciona e o Paulo também vai estar lá então quiser conversar eu sou suspeito para falar eu não posso falar eu estou lá todo sábado à tarde então o pessoal o que quer e o Gustavão que comentou que hoje não está em nenhuma linha de frente de trabalho ou está? eu estou frequentando a igreja presbiteriana de Badibacite mas aí você frequenta como membro como membro 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 que vai ouvir a palavra de Deus o responsável religioso por lá é o reverendo Amarildo um cara muito legal cabeça muito boa uma pessoa assim de um coração generoso dedicado pessoa simples e eu continuo crendo no Cristo nada mudou nesse princípio eu apenas tenho uma percepção um pouco diferente em relação a algumas coisas da questão institucional mas isso não me deixa de conviver com esses irmãos e assim eu acho que o que pega muito comigo e por isso que eu até fiz questão de abrir que tem a ver com um dos textos mais lindos que eu acho por causa do Cristo no princípio era o verbo ou seja no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida vida seja pobre rico estava nele e ela era a luz dos homens e ele completa dizendo basicamente isso aqui e finaliza e o verbo e o verbo ou seja a palavra se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como do unigênito do pai se a gente entender isso na vida que a palavra é Jesus a gente vai entender que a gente pode conviver com o nosso semelhante de uma forma diferente sem medo inclusive sem medo sem absolutamente medo de encontrar o diferente de ouvir algo que não seja do meu contexto mas por que não de ouvir e de conviver sem medo daquilo que pode muitas vezes e eu acho que isso é legal me fazer pensar sobre a vida eu vi algumas coisas aqui que eu não sabia mesmo do budismo é legal para fazer assim cara não pensei nisso é uma coisa interessante e você pode ver que há similaridades você vai casando as ideias você fala pô mas que legal essas coisas repita a gente pode ter divergência mas puxa vida que coisa interessante e isso vale para todas as outras religiões ele trouxe um ponto que eu sempre admirei muito eu fui um assim admiro muito Jesus Buda e trazendo uma lição que eu aprendi com o Cortella ele fala muito assim a gente não é imortal mas podemos ser eternos Jesus e Buda não entrar no aspecto espiritual que cada religião entende mas vamos falar deles pessoa deles eles não eram imortais tanto que está aí mas eles são eternos e isso só é possível quando você se torna importante importante é diferente de famoso importante é quando as pessoas te importam para dentro e aí eles conseguiram ser levado para dentro das pessoas e passar mais de dois mil anos a gente que a gente faz com isso o mesmo importa sai a figura pouco importa mas a lição fica então quando a gente aprende que essas coisas quando eu comecei a casar as ideias com esses ensinamentos eu falo assim cara o que importa é o que eles ensinaram a figura para mim é o que menos importa hoje o importante é a lição que eles deixaram a essência do ensinamento nos dois casos é o amor e aí olha que interessante vamos na prática aqui você fez uma consideração que eu até não concordo plenamente com ela quer ver eu creio na imortalidade de Jesus aliás eu acho que Jesus é antes do eterno mas isso não atrapalha a sua a ideia que você trouxe de ensinamento que é riquíssima entende assim na minha ótica até pelo texto que eu li a palavra é o próprio Deus então ele é atemporal ele é antes até da eternidade então é e por isso que mas isso não muda a sua percepção de poder falar assim olha na minha ótica eu entendo assim ótimo eu não tenho dúvida de que isso vai beneficiar muita gente vai trazer benefícios e isso vai mudar o que naquilo que eu entendo diferente principalmente se eu olho pra você e vejo que isso está trazendo um bem genuíno justamente ótimo cara está lindo e até porque você reflete o Cristo como o Paulo falou e eu não sabia dessas coisas que ele falou nessa sua ação de solidariedade de generosidade e de misericórdia com quem precisa pois é o Cristo ele agiu assim então se você faz isso você é alguém que é arauto do Cristo também nesse aspecto uma vez perguntaram pra um mestre qual é a diferença do amor genuíno e do amor autocentrado e ele respondeu assim o amor autocentrado vê uma flor e fala nossa que flor linda eu amo você e arranca a flor da terra e leva pra casa e coloca num vaso pra morrer em poucos dias o amor genuíno fala nossa que flor linda eu amo você e passa a cuidar dela do jeito que ela é e onde ela está pra que ela possa florescer sempre então basicamente é isso que a gente está falando aqui é que aula gente foi muito bom muito obrigado a gente que agradece de coração mesmo Gustavão alegria foi minha os amigos aí o pessoal que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo amanhã estaremos aqui tá às 8 horas nós traremos a Mirella que é mãe de uma criança autista ela vai falar da dificuldade se você gosta desse tema ela vai contar como que é descobrir né porque é difícil a gente fala mas quando chega dentro de casa você tem que mudar tudo e ela vai vir compartilhar com a gente se você gostou então deixa aí a sua curtida tá bom obrigado por ter participado se inscreveu no canal e amanhã no mesmo horário Guiberto obrigado Fernando que acompanhou de lá mandou um abraço pra gente aqui também se recuperando amanhã junto e até mais gente um abraço e aí e aí Obrigado.